Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar um like, comentar para que o nosso conteúdo seja distribuído na plataforma do YouTube e compartilhar com quem você sabe que gosta do nosso conteúdo. Então, curte! Se você está assistindo o vídeo, já dá um like ali que não custa nada, leva só um segundo e vai ajudar muito o nosso vídeo. Se você ainda não conhece a nossa loja, clica aqui no link na descrição desse vídeo para que você entre lá e veja se alguma peça combina com você. E hoje eu estou aqui com um cara, gente finíssima, um dos primeiros entrevistados do podcast, que é sempre um prazer trocar uma ideia com ele. Rodrigo Cumprido. Beleza, meu irmão? Show! Fizemos um podcast aqui antes já, né, meu irmão? Meia hora de resenha, só que a resenha é braba, não pode nem ao ar. Mas foi uma resenha boa demais, irmão. E aí, como é que você está, cara? Estou ótimo, estou feliz pra caramba de estar aqui, cheio de doce, bala, chocolate aqui na minha frente. Rodrigão, você vai fazer seminários aqui no Rio de Janeiro? Eu vim fazer uns seminários, na verdade, de amanhã, eu vou ganhar meu sexto grau. Caraca, parabéns, cara. Quanto tempo de faixa preta? Ih, rapaz, muito. Desde 99, são... Porra! 23 anos, 24 anos. 24 anos, é. Na verdade, acho que era pra eu ter pego no ano passado, ou no começo do ano, nem lembro mais, cara. Porque é tanta... Esse negócio vai ficando velho, né? Cheio de grau. E quem vai te dar o grau da faixa preta aqui? O Magrão, meu professor mesmo, o Fernando Gorgel. Eu acho que... Eu tenho sempre que voltar pra ele, pra ele fazer essa... Bacana. É uma tradição, né? Sim. É importante a gente ter tradições no esporte, ter uma mística, uma coisa assim, sabe, pra manter as pessoas motivadas. Eu até já tive uma conversa com... Já tô me metendo aqui no... Pode falar, irmão. Meio mudando o assunto, mas... Tem pauta, não. O assunto pode mudar. Há um tempo atrás, eu tava conversando com a IBJJF, porque houveram, durante os anos, né, várias polêmicas de pessoas que botam uma graduação que não tem. E eu achava que uma das formas de facilitar pra todo mundo é porque, pra quem não sabe, hoje, como é que funciona esse lance de grau na faixa preta? Você recebe grau na faixa preta por anos em atividade, tá? Depois que você recebe a sua faixa preta, você tem que estar ativo, ou seja, você tem que estar dando aula, treinando e competindo. Ou não precisa fazer os três, mas um dos três você tem que estar fazendo, tá? E aí, os três primeiros graus, eles são a cada três anos, os próximos dois são a cada cinco, os próximos dois são a cada sete e depois a cada nove, se eu não me engano. Posso estar um pouquinho errado ali. Só que você viu como é complicado? Sim. Eu mesmo, que entendo dessa parte burocrática do jiu-jitsu, das regras, eu me confundo um pouco. Eu não sei se são três vezes cinco, ou se são duas vezes... Acho que são três vezes três, duas vezes cinco, duas vezes sete, três vezes nove. Mas é um pouco complicado. Então, eu achava que a gente tinha que somar tudo e dividir e receber um grau a cada quatro anos e meio. A divisão toda seria a cada quatro anos e meio. Aí, seria mais fácil você arredondar para quatro ou para cinco. Entendi. E assim seria, você receber os teus graus assim, facilita muito. A confusão favorece o desonesto. Sim. O cara que está querendo se promover, botar o grau que não tem. É verdade. E nego mete grau na faixa e fala que é mestre. Eu tenho situações, eu tenho briga na internet com um cara que treinou comigo de faixa roxa. E hoje é mestre? Parou de treinar, é faixa preta, irmão. É mestre e briga e mete o pé e fala para os outros que é. Se esse cara receber uma visita na academia, um abraço. Cara, não, você está pensando numa pessoa que é honesta, você está pensando numa pessoa que vai treinar contigo, numa pessoa que vai te mostrar as coisas. Não é o caso. Essa é uma pessoa que você vai chegar lá e ele vai estar lá em pesão na postura. Sem kimono? Não, de kimono porque tem que botar a faixa coral, né? Vai estar com a faixa e vai ficar andando por ali pela sala e fala faz assim, faz a sala. Você chama para treinar e fala não, não posso, estou com hernia de disco. E vai ficar ali vendendo a imagem. Essa figura vigenta já pulou em várias academias. Nego sabe. Eu liguei para Nego e falei, esse cara não é essa, a história é essa, é essa, é essa. Nego prefere ignorar, fingir que não sabe. Que bizarro. E está lá. E não é só ele. A gente sabe que tem um país que contratou um monte de lutador de jiu-jitsu, de professor de jiu-jitsu, que metade dos professores não eram professores. Se promoveu para ir ganhar um dinheirinho lá. Um monte de esposa de professor de jiu-jitsu que pegou a faixa preta em sete dias. Você está brincando, mano? Pô, isso aí é o segredo que todo mundo conhece, né? Caralho, meu irmão. Ai, é foda. Porque o cara para ganhar dinheiro... Para para pensar. Quando o negócio começa a dar dinheiro e você quer viver do negócio, estima-se que você seja o primeiro a preservar aquilo para que aquilo não vire bagunça, para que não se torne banal, para que não se perca a credibilidade. Com esse lance de dar aula lá nesse determinado país que você citou, muita gente chutou o balde, irmão. Muita gente chutou o balde. Então, mas aí o cara que preserva é o cara que realmente está comprometido. Vive da parada, isso. É o cara que realmente é bom, que busca se aprimorar, que tem ali, que não faz, não dá aula de jiu-jitsu porque é um advogado que perdeu o emprego. Putz. Um empresário que foi à falência, um... É um cara que veio do jiu-jitsu desde sempre. Esse cara vai proteger o esporte. É. Aquela galera que, puta, meu irmão. Viu uma oportunidade? Preta, está ruim aqui, minha empresa fechou, fui demitido, fui... Pô, não estou ganhando dinheiro. Pô, vou ali. Pô, mas eu sou faixa roxa, precisa ser faixa preta. Pô, no avião a gente pega. E tem um monte de cara. E tem até nego boom, cara. Que dá a faixa, que assina a faixa. Isso é o que me deixa... No avião a gente pega, foi fora. Ué, mas, cara, é o que mais tem. É o que mais tem. Hoje em dia já diminuiu. Hoje em dia a faixa preta... Até por alguns motivos... Isso que é falar a promoção. Esse cara pode falar, peguei online. E está valendo. Não é? Sim, sim. Fudeu. Por isso que eu sou favorável a gente ter um órgão. Sim. E a gente seguir as regras desse órgão. Quando você começa a ir para um... Você ter vários órgãos, vários campeonatos. Isso é verdade. Mundiais, pan-americanos, não sei o quê. Com várias regras diferentes. Porque hoje em dia qualquer pessoa decide... Ah, vou fazer um evento aqui. Faz. Pego 20 malucos. Faz. Boto lá, dou uma mixaria para cada um, arrumo um cara para filmar e botar na internet, vendo um negocinho ali. Aí eu vou lá e escolho a minha regra. Como você desenvolve um esporte que não tem uma regra única? Boa pergunta. O jiu-jitsu é um esporte complexo para caramba. Muita coisa. Julgar jiu-jitsu é muito difícil. Bizarro. A grande maioria dos praticantes não conhecem as regras do jiu-jitsu. Não conhecem. Tem nego que até hoje acha que o joelho na barriga vale três. Tem gente que não sabe o que é considerado realmente uma passagem de guarda. Sabe? Sim. Tem muita... Você vai no campeonato, você fica ouvindo o nego gritar. Você fala assim, não é possível que o cara está gritando isso. Porque não existe. Você vê gente criticando a arbitragem, que não é de forma nenhuma perfeita, mas por coisas que não cabem a eles. Não são eles que fazem as regras. Eles aplicam. Essa parte, Rodrigo, da torcida no campeonato, eu até entendo, porque eu vejo isso com bons olhos. Mas eu não estou falando da torcida, eu estou falando de professores renomados. E de professores que não são... E de professores que são aquele tipo de pessoa. São os caras que perderam o emprego e se tornaram. Entendi. E esses caras, sabe o que acontece? O cara ganhou uma faixa preta em 1999. Ele ficou 15 anos sem treinar jiu-jitsu. Aí ele perdeu o emprego. Aí ele fala assim... Ele volta coral. Irmão, estou louco para ir para os Estados Unidos. Pintou com ele. Tem um amigo meu que tem uma academia lá, está precisando de uma ajuda. Não sei o que, vou me jogar para lá. Aí ele vai lá. Você acha que ele vai sem grau na faixa dele? Não. Ele vai lá, mete... Ah, foi em 99? Então, porra, hoje era para ter 6 graus. Só que o cara não está treinando. Não treinou. O ponto mais importante e perigoso disso aí é que, porra, vai ter criança treinando com esse cara, desatualizado. Sabe? Eu acho assim, você... O meu professor Magrão, nessa época que eu tive esse entrevista com esse Zé Ruela aí, ele falou assim, cara, deixa o cara, foda-se. Por que você está se preocupando com isso? Eu falei assim, um, primeiro, porque ele era teu aluno também. Ele treinou na mesma academia que você. Você devia estar falando dele também, porque você viu, você sabe que ele é mentiroso. Dois, porque eu vivo disso. Para mim, isso não é uma brincadeira. Eu não uso jiu-jitsu para me promover, para parecer legal para as pessoas. Entendeu? Se eu me intitulasse advogado, pós-doutorado, não sei o quê, ficasse alardeando isso para todos os lugares, indo na corte, defendendo casos, a OAB ia vir em cima de mim. Ia me prender, provavelmente. Eu acho que eu seria preso, falsidade ideológica, se eu não me engano. Sim. Mas no jiu-jitsu, a gente diz, ah, deixa, o cara é maluco. Não, não tem essa de maluco. Eu vivo disso. Faixa preta é muito sério, cara. Um monte de gente vive disso. Isso aí, hoje em dia, você banaliza a faixa preta. Verdade. Você banaliza o esporte. Cara, na época que eu entrei no jiu-jitsu, não vou dizer que eu não sabia o nome de todas as faixas pretas do Rio de Janeiro, mas assim, a gente conhecia, era difícil apintar um cara assim do nada a faixa preta. Você sabia de onde os caras vinham. Até porque era tudo aqui. Todo mundo se enfrentando, todo mundo nos mesmos campeonatos. É, e era um volume muito menor. Muito menor. Mas hoje em dia, cara, assim, não dá. Às vezes o nego fala. Cara, eu vi o... Porra, como é que é o nome dele? Grande mestre João Alberto Barreto. Porra, ele falando assim, ó. Quando você pega uma faixa preta, você não é um cara só bom no jiu-jitsu. Você passa a ser um professor, um inspirador, um motivador, responsável por outras pessoas que se colocam à sua disposição para ensinar o que você aprendeu. Porra, aquilo ali foi muito sério. Quando você fala que uma pessoa se torna professor, o que você está falando? Quem é o órgão que chancela esse cara como professor? Mas não se torna professor. Esse que é o lance. Não, então... A faixa preta não te dá o dom... Se você mentir... Do magistério. Se você se diplomar, piorou. Você entende o que eu estou falando? Você pode ser um faixa preta e não ser um bom professor. Não, eu sou um faixa preta. Eu sou simplesmente um... Nem necessariamente um lutador, um praticante. Eu não sei ensinar nada para ninguém. E você imagina se esse cara meter ali mais um peso e se colocar a dar aula para ganhar o dinheiro porque o trabalho dele já não dá dinheiro. Você entende o que eu estou falando? É, é. É um problema gigante, irmão. Porque aí você vai ter criança treinando, você vai ter aquele adulto que está ouvindo o podcast falando, cara, vou passar a treinar, vou treinar com esse cara. Chega lá, meu irmão, o cara ensina tudo errado, ensina um monte de merda, machuca, aleja o outro. Fudeu, irmão. Esse é um ponto importante. Se você quiser que o esporte cresça, você tem que ter algum órgão que regulamente pelo menos essa parte. Tu é faixa preta mesmo? Vem cá, deixa eu dar uma olhada. É sério pra caralho. É realmente relevante quando a gente pensa em crescimento do esporte. Mas eu vou pegar aqui o que a Kira falou. De repente, vai ser grande, mas nunca será gigante. Ele pode ser grande do tamanho de um surf. Entende? Que muita gente que não necessariamente surfa, curte assistir, mas nunca vai ser grande como um futebol. Nunca, jamais. Esquece. Não, não. Acho muito difícil. Tem que acontecer uma mudança cultural. Caralho, é impossível. Acho que nunca chegará. Nunca vai chegar um tênis, mas eu acho que um surf chega, entendeu? Não sei se o surf... Porque o surf é um negócio que você pode não entender nada e você fica olhando para aquilo. Porque é bonito. Às vezes, quando você vai, sei lá, você vai no Bibi Surcos, você senta ali e fica vendo surf, snowboard. Caralho, snowboard no Bibi Surco? Porra, você está nevando aqui agora no Rio de Janeiro. Aquela porra de paraquedas. Sabe esses esportes radicais? Você senta ali e cai de tudo. Você fica olhando aquela parada e você pode não saber nada, mas é bonito. É, é bonito. É interessante você ver a natureza atrás, você vê que você não entende o que o cara fez. Você não sabe qual é a diferença de um movimento para o outro. Bele explicação. Mas, para você, são todos movimentos muito difíceis. Você não está nem aí para a pontuação, mas está admirando. Você está vendo a plasticidade. O jiu-jitsu, cara, para você admirar, você tem que entender. Você simplesmente ver os caras se atracando é chato, é esquisito. Hoje, antes de vir para cá, eu estava gravando vídeo para mandar para o Brock. Brock Lesnar? É. Amanhã vai estar no Summer Slam, como se fosse o Super Bowl do WWE. E ele estava me perguntando algumas coisas. que ele queria fazer. De posição? É, de posição. Irado. E eu estava gravando vídeo para ele. Eu quase fui para lá para fazer, acabou que não fui. Mas você considera a plasticidade no WWE. Então, até o WWE dá para você ver. Na televisão, como é o surf, você está ali de bobeira, olha ali, você vê um monte de maluquice ali. Verdade. É plástico, é bonito. Perfeito. O jiu-jitsu, não. A beleza do jiu-jitsu está numa pegada tão escondida que para você entender que a briga está ali, você tem que ter um conhecimento técnico muito alto. Perfeito. Então, por isso, eu acho que é muito difícil o jiu-jitsu se tornar... O judô, não. Porque o judô, cara, você também consegue olhar porque é bonito também. As quedas são bonitas. Quando tem muita, quando tem uma disparidade, porque aí tem muita queda. Quando é um nível alto também, aí você volta para aquele negócio da pegada. O jiu-jitsu é bonito. Jiu-jitsu bonito é um cara muito bom com um cara muito ruim. Que é o carro, né? É, que aí o cara faz um monte de coisa. Quando são dois caras muito bons, a maioria das vezes eles se anulam. É óbvio que existem casos em que dois caras muito bons botam uma luta fantástica, mas, de uma forma geral, os dois se anulam. É muito mais legal as lutas, a primeira luta do campeonato, a primeira rodada do campeonato é muito mais legal do que a final. No sentido de visualizar. Obviamente que na final a gente está vendo as rivalidades, aquela medição de forças. e de qualidade técnica e tal. Mas isso eu acho que é um impedimento do jiu-jitsu. E ele é muito complexo. Você realmente tem que entender. É, faz todo sentido. Para mim, a melhor explicação que já me deram até hoje, para mim, faz todo sentido. Como é que você tem visto aí essas competições que têm acontecido aqui no Brasil? Cara, BGG Stars, essa galera recebendo uma grana para... Está rindo por quê? Vem merda. Eu nunca... Eu nunca... Qual foi? Vem merda. Aquele Fepa é mó Zé Ruela, bró. Está falando sério. Você é amigo dele. Me deve dinheiro, pô. O que é isso, cara? Fepa me deve dinheiro há anos, há 20 anos. Mó pela saco. Já fez um monte de... Você está falando de verdade? Deve dinheiro pé de pano. Ah, estou falando de verdade, pô. Caramba, a minha era zoeira. Não é não. Fepa é um pela saco. Que isso, cara? Gente boa, né? É, gente boa. Eu já vi um 7-1 ser... escroto. Caralho. Um 7-1 que fica xingando os outros, que vai no podcast falar mal dos outros. Toda vez que chega num podcast, apresenta um inimigo novo. Caralho. Esse aí me deve dinheiro, pô. Evento, nos primeiros eventos... Do BGG Stars? Não, antes. Muito antes de BGG Stars. BGG Stars é novo, né? Ele faz evento há 20 anos. Mais de 20 anos. Caralho. Tem evento que não acabou, que os caras viajaram, não receberam. Tem uma galera que não recebeu. O Leal Leite não recebeu. O Pé de Pan não recebeu. Eu tenho uma galera. Esse evento eu não estava. Eu não recebi num outro evento que eu comprei uma passagem, me machuquei, passei a minha passagem para outra pessoa. Na época que era moleza, né? Tu fazia qualquer coisa que eu passei para outra pessoa. Não me devolveu o dinheiro. Acho um pela saco. Fica lá falando um monte de... Se fazendo de... Honesto e... Caralho. Mas então, assim, vamos falar do... Do evento em si. É bom para o jiu-jitsu? Sim. Sim. Evento profissional é muito bom para o jiu-jitsu. Mesmo que seja uma regra fora da IBJJF. Eu acho que a regra... Se fosse a regra da IBJJF, era muito melhor para o jiu-jitsu. Por quê? Porque você tem que ter uma direção. Imagina o cara que não é um praticante de jiu-jitsu, ele quer ver, começou a ver, aí ele vai lá e vê a regra do DJ Stas. Aí agora ele vai lá e vê a regra do Fight Pass. Do UFC Fight Pass. Putz. Aí daqui a pouco você vai lá e vê a regra do jiu-jitsu. Assim, qualquer um. E o pior é que é o seguinte, assim, todo mundo copia... Aí é a regra da DCC. Todo mundo copia a regra da IBJJF e faz a sua mudança. O gênio vai lá e faz a sua mudança. Fala assim, não. Eu faço... Aqui no meu evento é regra igual da IBJJF, mas você não pode fazer double guard pull. Os dois puxarem para a guarda ao mesmo tempo. Eu sou um gênio, meu evento vai ser muito melhor. Você não pode ficar parado na mesma posição, não sei quanto. Cada um vai criando um negócio. Aí você pode fazer chave disso, chave daquilo, chave daquilo outro. Todo mundo acha que tem que mudar. Isso é ruim porque ninguém entende. O próprio praticante do jiu-jitsu não conhece a regra do jiu-jitsu. E, quiçá, o espectador. Entendi. Você falou agora aí do Invitational, do UFC. Caralho, aquela regra ali, nem eu entendi, irmão. Porra, na moeda é sacanagem pra caralho, Bruno. A galera fala, não, olha, porra, é melhor pra quem tá assistindo. Não é, Bruno. Luta decidida na moeda. Escolhe. Costa ou braço. Ataca ou defende. Valendo. Porra. Fudeu tudo. Preferiu uma morte súbita. Primeiro ponto após o ponto... Após o tempo regulamentar, leva. Primeiro ponto do que for. Puxou pra guarda, perdeu. De robô, ganhou. Ah, vai virar o wrestling. Foda-se. Que seja. Pula, encaixando um golpe. Mas, porra, na moeda é punk, brother. Então, eu também não gosto desse tipo de regra. É uma variação do wrestling, né? Que tem... Você começa numa posição... Sim, exatamente. É uma variação daquilo. E, assim, o que acontece? A regra... Você tem que entender a regra pra você criar a sua estratégia. Tem um monte de gente que fala, ah, estratégia porra nenhuma, eu vou lá e pego todo mundo, não sei o que, não sei o que lá. Eu sou fodão. Pô, você é fodão, parabéns pra você. Eu não era, né? Então, eu tinha que entender a regra. Então, por exemplo, se eu vou lutar uma luta com bochecha, é muito melhor que eu... Se eu sair na porra dele, ele me pega. Né? Sim. Aí, o que eu faço? Bom, vou fazer o quê? Vou segurar o bochecha por... Não sei quanto é esse do UFC Pai de Peça, acho que é oito minutos, né? Se não me engano. Sete minutos, uma porra dessa. Eu vou manter um empate por sete minutos, vou botar ele na guarda fechada, fechar um triângulo, vou botar na meia guarda, travar a perna dele ali, figure four, não sei o quê. Vou deixar passar ali. Agora, o que eu vou fazer? Vou treinar esse tempo todo. Metade do meu treino vai ser manter o cara na meia guarda. Metade do meu treino vai ser sair... 25% do meu treino vai ser sair defender costas, 25% vai ser defender braços. E o resto prender o cara quando for minha vez. Aí você treina a finalização, né? Essas duas finalizações. Ou você escolhe, você pega bem braço, ou pega bem costas, você vai... Na verdade, se você escapar rápido, você não precisa nem finalizar mais o cara, só manter ele preso. E muita gente deve treinar assim, exatamente assim. Lógico, é a regra, irmão. E aí não é lutador melhor. Ali, definitivamente, quando vai para o tempo extra, não diz quem é o melhor, mas nem fudendo. Aí, quando você faz uma luta sem tempo, aí o cara que tem uma condição física melhor leva vantagem. Porque eu posso ser muito melhor do que você tecnicamente, mas se você tem um volume de jogo, você me bloqueia no começo, me bloqueia cinco minutos, eu começo a dar uma cansada. Aí você dá uma acelerada, mas sem se comprometer a passar minha guarda, a fazer ponto. Me desgasta mais. Daqui a pouco você vai ver, tem 15 minutos de luta, esse cara não finalizou ainda, ele vai se desgastando, vai ficando cansado. E o cara espera, 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 até o ponto que você vai conseguir finalizar o cara. Sim. Então, a regra, cara, ela te diz o que fazer. Você tem 10 minutos, você tem que resolver o negócio em 10 minutos, você tem que fazer. A regra do jiu-jitsu eu acho muito boa, não é perfeita, mas é muito boa. Você pode vencer por pontos, por finalização. Se você é finalizador, vai lá e pega o cara. Porra, não estou entendendo. Sim. Não, eu sou finalizador, então eu só luto só de finalização. Ué, então pega o cara. O Gordon tem mania de dar pitaco nas regras dos eventos que ele luta. Ele é esperto. O Gordon só luta na regra que interessa a ele. Que interessa a ele, exatamente. O único evento que ele luta numa regra que não interessa a ele é o ADCC. Fato. E assim, esse cara é bom para um caralho. Muita coisa. É um dos melhores lutadores... Sem kimono. Sem kimono de todos os tempos. Fato. Então, assim, ele precisa disso? Não, não precisa. Mas... É uma garantia. Ele usa tudo o que ele pode para se manter, para conquistar. É diferente do que um Roger... Ah, você vai lutar nessa regra aqui. Tá bom. Você vai lutar nessa outra regra aqui. Tá bom. Você vai... Tá bom. Um buchês negro... A nossa cultura é... A gente se joga em qualquer coisa. Tanto é que não... A galera do jiu-jitsu... Hoje em dia, o nego já está começando a se especializar um pouquinho mais. Mas sempre foi. Treino de kimono, tiro kimono, luta sem kimono, bota kimono de novo, vai lutar vale tudo, vai fazer na porra toda. Hoje não dá mais. Não dá. É especial... Especificidade ali. Super especifico. E aí o cara pega e ele vai tomando o... É igual o bruxo, assim, né? Que o cara achava que comia aqueles negócios de filme antigo, que o cara roubava o poder do cara. Sim, o poder do cara. Sim, sim. O canibal comia, ou tirasse uma foto, sei lá. Você ganhasse do cara, você pegava a energia do cara. O que o Gordon fez por muito tempo? Ele pegava, lutava na regra dele, com um cara que era conhecido no jiu-jitsu, mas que não era tão habituado a lutar sem kimono. Fato. Muito menos nas regras que facilita, que favorecem o rolê. Aí esses caras iam para ganhar 20 mil dólares, sei lá, que era uma grana boa, só que aí ele estava fora da jogada, porque ele perdeu do Gordon, já não interessa mais. Não vai ter revanche depois. Fato. Então o Gordon foi crescendo assim. Lógico que o cara é bom pra caramba. O cara é um monstro. Ele ganhou de um monte de nego bom, que teve controvérsias, teve momentos que se favoreceram ele, e teve momentos bizarros que ele presenciou. O lance do... Do preguiça. Do preguiça. As duas últimas com preguiça. Aquele não foi. E aquele foi com a morte do Leandro. Com a morte do Leandro. E do jeito que foi, ainda tirar a onda. assim, cara, se eu realmente tenho reca de você, e era aquela situação, você perder um amigo naquele dia... Porque, assim, eu estava na Coreia quando eu vi a notícia. Eu conheci o Leandro Lohr. Eu não era amigo íntimo do Leandro Lohr. Eu conheci ele de campeonato, trocava ideia, não sei o quê. Cara, eu fiquei abalado. Eu fiquei sabido o dia inteiro. Como não ficar, né? Imagina um cara que realmente era amigo dele, que saía junto, que os caras treinavam, que os caras tinham, sabe, uma interação. Imagina como aquela cabeça não estava para fazer uma luta em que o emocional é fundamental. Porque você está lutando 40 minutos. Você tem vários momentos que você fala, caralho, agora eu não aguento mais. E você tem que superar isso para continuar lutando. Então, claro... Ainda botaram o vídeo do cara antes do Felipe Pena entrar. É, você ia... Sabe, você falar assim, não, eu quero te ganhar. Você é o cara que eu quero ganhar. Mas eu quero te ganhar hoje aqui nessa situação. Eu acho que é errado. Eu acho que você falava assim, não, irmãozão, vamos lutar daqui a uma semana? Porque eu estou afins de te dar um sal mesmo. É, sem desculpa. E se você lutou naquele dia, porque aí tem uma briga lá que o Felipe quis, não quis, não sei o quê. Você não tira onda. É. Tem situações que você não tira onda. Eu entendo que é o papel do cara, o personagem do cara, mas tem situações que eu acho que você não deve tirar onda. A gente é humano, brother. É isso aí. Sabe, você tem que ter alguma empatia com o cara. Até com a pessoa que você não... Que você desgosta, você tem que ter alguma empatia. Concordo. Em gênero, número e grau. Não gosto de você, acho que você é um merda. Mas não quero te ver morto, porra. É, entendeu? É diferente. E eu quero te ganhar mesmo. Sim. Sabe, eu quero saber que eu sou melhor do que você. Eu não quero que fique... É. Sabe? Cara, tem que haver ética na luta. Eu concordo com você pra caralho. A gente estava conversando aqui, não lembro que eu fui o convidado, a gente estava falando de Trust Talk, Felipe. Porra. Porque eu entendo a galera que não curte Trust Talk, porque nos Estados Unidos, e aí voltando naquele assunto que a gente estava tendo aqui em off, a galera fala o que quer. Não tem caô. Pra eles é muito mais comum aderir ao Trust Talk em tocar a vida do que pra gente, enquanto brasileiro. E eu entendo, irmão. Na nossa cultura não é normal o cara falar umas paradas que fala e depois querer apertar a mão que você vai falar Caralho, irmão. Que porra é essa? Tu falou isso? Vai apertar a minha mão? Acabou. Não tem conversa. Entendeu? Depois de alguns anos, a parada se acalma. Mas na hora? E eu acho que o jiu-jitsu sem kimono está começando a entrar por causa do Gordon nessa seara do Trust Talk. Você entendeu? Tem o outro rapaz lá, o Nicolas Meiregalo, que faz parecido, não exagera tanto, mas também bota umas questões ali com a opinião dele mais pra frente. Você acha que isso vai pegar no jiu-jitsu? Pelo menos lá fora vai começar a ter? Eu espero que não, cara. Eu espero que não. Você está fazendo uma cópia do negócio do UFC. Mas assim, você tem que ter o bom garoto também. Eu entendo você ter o personagem mal, que fica falando bestia, mas você tem que ter o bom garoto. E assim, você não pode deixar o teu personagem... Ser corrompido pelo do outro, né? Não é nem ser corrompido pelo do outro, mas ele te dominar de uma forma tão grande, sabe? Que você ligou a câmera, você é aquele negócio. É o cara que está ali, normal, aí aparece a câmera. O que eu falo é personalidade Big Brother. Começa a gritar, porque assim, quem vive gritando igual os caras que vão para o Big Brother? Quem? Quem? Ninguém. Na vida real, não. É, eu chego aqui, eu não fico gritando. Caralho, cheiro de porra, irmão, que maneiro, mas não sei o que, vai ver dentro aqui. Vou falar no microfone, caralho, o microfone. Porra, ninguém faz essa merda, você vira um personagem. É, é verdade. Entendeu? E você vê pessoas assim, do jiu-jitsu, que apresentam, o cara está ali assim, começa, e aí você fica refém do personagem. Então, quando você está numa situação que você deveria mostrar empatia, no caso, esse caso do Leandro e do Felipe, o cara não consegue, porque ele está naquele personagem ali, entendeu? Eu não conheço o Gordon pessoalmente, não acho que o cara é um demônio, mas também não acho que ele é um santo. Agora, o que ele apresenta, para mim, eu não quero comprar. Eu não quero ter, sabe, eu não quero ter esse tipo de pessoas perto de mim. Sim, sim, eu entendo perfeitamente. E eu vou te falar, meu irmão, eu andei olhando umas postagens dele há um tempo atrás, estudando. Falei, o que esse cara faz para ser tão popular? Além de falar, o que vai fazer e faz no tatame? Irmão, ele responde a todos os haters. Você fala, caralho, você tem que ter uma disposição para isso, porque, porra, Rodrigo, tem coisas que te incomodam. Você olha e fala, caralho, que desgraçado, o que eu fiz para esse cara? E ele tem postagens com 5 mil comentários, você fala assim, o cara está respondendo a tudo. energia para você tão bizarra, irmão, que, porra, você nunca mais vai se livrar disso. Se você quiser se tornar um cara legal, essas pessoas que você cultivou vão estar sempre desaterrorizando. Que quando um cara adota esse tipo de personagem, ele não leva uma galera muito maneira a interagir com ele. Ele leva pessoas parecidas com ele, entendeu? Você tem um grupo de pessoas que fecha com ele, aquele lance que a gente estava falando de política, tem um grupo de pessoas que fecha com ele, não importa a situação. E tem um grupo de pessoas que estão contra ele, não importa a situação. Não importa a situação. O que é bizarro. Porque assim, a pessoa não consegue entender que nessa situação ele está errado, nessa situação ele está certo, nessa situação aqui está mais ou menos. A pessoa compra o culto à personalidade, não as ideias. Exatamente. Aí você tem esse lance assim. Então eu acho, cara, que é cansativo. E assim, eu sou um odiador profissional como você. Porque se você me conhece, você sabe que, porra, de quem eu não gosto, eu não gosto. Mas você não... Você não fica reverberando isso o tempo todo. Eu não quero aumentar mais, eu não quero trazer mais... Eu não quero aumentar o meu número de pessoas odiadas, entendeu? Entendi. Entendi. De pessoas que eu não gosto, não faz sentido. É. Realmente, é pesado. É pesado, não é? Muitas dessas pessoas que eu não gosto, eu encontro com uma certa frequência. É desagradável para todo mundo. Eu não vou dizer que é agradável você não gostar de alguém. Sim. É bem desagradável. Você está em situações... Como eu falei, eu estou indo para receber minha faixa e tal, às vezes tem aniversário. O meu professor... Eu não gosto do irmão do meu professor. É uma situação desagradável. É uma situação desagradável para o meu professor. E ele lida bem com isso? lida bem, porque, cara, ele é um cara... Profissional. É a questão de ser uma pessoa tranquila, evoluída, que entende, que tenta botar um pano quente, mas sabe até onde dá para ir. Entendi. E que tem assuntos que... E eu tenho o discernimento de saber que tem assuntos que não precisam ser tratados com ele. Perfeito. Tem opiniões que eu tenho sobre pessoas... Eu não preciso dar a minha opinião sobre... A opinião que eu tenho sobre qualquer pessoa para todas as pessoas. Você tem um amigo que eu não gosto, eu vou ficar falando mal do cara para você toda hora? Perfeito. Não faz sentido. Isso é ouro, irmão. O cara, de repente, ele é mal para mim. Mas para outro lado... Ele fez alguma coisa que me desagrada, que comigo ele foi mal caráter, ele foi pilantra, foi qualquer coisa. Com você, não. Com você, o cara te ajudou. Seu pai estava doente, o cara foi lá e te ajudou. Porra, quando você... Porra, na escola, vocês foram para a escola junto, o cara te ajudava, não sei o que, entendeu? Porra, vocês viajaram... Qualquer que seja o caso. Perfeito. Assim, a minha opinião sobre uma pessoa, eu posso te dar e falar assim, olha, a experiência que eu tenho é essa. Eu acho que essa pessoa é ruim por causa disso, disso, disso. Mas você tem que botar no teu contexto, na tua experiência, no tipo de relacionamento que você tem com a pessoa. Você não precisa ser melhor amigo de ninguém. Tem um monte de gente que a gente convive, que não são as melhores pessoas com o mundo, mas que são agradáveis de você estar ali, entendeu? Se você não tem muito... Se você não tem nada, realmente, você só está sentado ali para trocar uma ideia, você se diverte com o cara. Você sabe que o cara é pilantra, mas eu só estou batendo um papinho aqui com o cara. É divertido. Sabe com quem eu falei isso essa semana, irmão? Com Durinho. A gente estava trocando uma ideia, a gente troca ideia, pô, direct. Eu estava falando, cara, a gente tem que aprender a lidar com todo mundo para não acabar sozinho. Porque se você só colocar no seu meio pessoas que você gosta em 100% dos indicadores, porra, vai sobrar o quê? Uma pessoa? Porque nem todo mundo te agrada em tudo. Ninguém te agrada em tudo. Exato. Ninguém te agrada em tudo. Só que as pessoas têm que entender que você não precisa ser amigo de todo mundo, mas pode lidar com uma porrada de gente. Eu posso não receber João na minha casa, mas eu vou encontrar ele na praia e vou trocar uma ideia o dia inteiro. Não quero ir no meu sofá com a minha família. E para ser meu amigo, eu tenho que ser fã. Pô, esse cara é foda. Vai viajar comigo, vai viajar com a minha família, vai na minha casa, vai sentar na minha sala. Entende, Rodrigo, que dá para você ter um leque de relacionamentos imenso e ainda assim ser seletivo no que diz respeito ao seu núcleo? Hoje, ou a pessoa concorda com tudo ou não concorda com nada. Está tudo muito 8,80. Sacou? E assim, tem pessoas que eu não gosto que tem motivos pelo qual eu não gosto dela. Não quer dizer que essas pessoas sejam mais profissionais. Sim. Elas têm outros aspectos na vida delas que elas fazem coisas boas. E assim, você tem que saber, você tem que reconhecer isso. Entendeu? Eu posso até só falar do, quando falar da pessoa, falar de uma coisa ruim. Mas se pinta um assunto de uma coisa que a pessoa fez que está certo, que é boa, que é boa para o esporte que eu vivo, todas essas pessoas que eu não gosto, a maioria dessas pessoas que eu não gosto fazem parte do jiu-jitsu, que é um esporte que eu... Que é a sua vida inteira. É o meu modo de vida. Sim. E elas, pelo fato de eu não gostar delas, eu acho que elas são ruins para mim. Mas não necessariamente elas são ruins para o esporte. Elas não necessariamente são ruins para o esporte o tempo inteiro. Sim. Você tem que ter esse entendimento. Não estou dizendo que eu vou ficar amigo de qualquer pessoa porque o cara faz um evento que é legal. Não vou ficar. Sim. Mas, porra, torço para que o evento ajude a dar uma impulsão para o nosso esporte. É, por isso que eu não sabia da sua relação com o Feba. Por isso que eu falei, vamos falar do evento? O evento é bom. A princípio, sim. Sim. Eu não acompanho o evento. Eu vejo, normalmente, highlights das lutas que me interessam. Tem várias lutas que me interessam no evento. Sim. tem muita gente boa no jiu-jitsu hoje e é fundamental que o esporte cresça. Uma crítica que se faz muito à IBJJF que as pessoas fazem, mas acho que elas não conhecem muito bem. É que a IBJJF não dá dinheiro. A IBJJF não dá dinheiro em todos os eventos. Mas tem várias situações que a IBJJF tem premiação. Inclusive, vai ter um evento agora, um GP agora, que vai ter premiação. ela dá premiação para o atleta número um do ranking. Agora, eu não sei se é o número um do ranking ou se é o campeão mundial. Acho que não é o campeão mundial, não. Acho que é o número um do ranking. Entendi. Então, tem umas coisas. Acho que a gente tem que sempre buscar a aprimoração dessas federações. A gente tem que pressionar. Mas a IBJJF se tornou uma plataforma, irmão. Não dá dinheiro, mas para o cara ter uma chancela de campeão mundial que ganhou os melhores campeões mundiais, ele tem que lutar lá. Não tem caô, sabe? Conversava aqui com o Neyman Grace. Gente finíssima, meu irmão. Porra, um dos melhores caras que já passaram por aqui. Ele falou uma parada muito certa. Ele falou assim, Alexandre, tem muito lutador foda que lutou MMA, mas não é lembrado porque não entrou no UFC. Porque o UFC é uma plataforma de exposição que não há outra igual. no MMA. A IBJJF para o jiu-jitsu é a mesmíssima coisa. Eu concordo com ele. Você pode ser campeão de tudo. Se você não ganhou o mundial, você não está entre os mais brabos do jiu-jitsu, de kimono, por exemplo. Entendeu? Isso é muito claro para todo mundo. Você ganha um mundial de preta, você pode, no dia seguinte, ver que vai ter gente te procurando para abrir uma academia com tudo já pronto nos Estados Unidos. Ganhou absoluto, então fodeu. é uma parada, como é que eu vou te dizer? É um lançador, digamos assim. É um lançador. Claro, claro. E assim, não é... Isso é um pagamento indireto, isso que eu estou falando. Entendeu? Eu lembro uma vez, teve um boicote à IBJJF. Se eu não me engano, eu era faixa roxa na época. Eu acabei, eu já tinha sido campeão mundial, já lutava bastante, então eu conheci o Carlinhos. E eu lembro... Foi quando eu era faixa roxa? Era porque teve um boicote quando eu era faixa roxa e teve um negócio da CBJJO que eu já era faixa preta. Num desses dois, que agora eu não estou lembrando exatamente qual era, eu falei com o Carlinhos, falei, Carlinhos, mas aí a gente não vai lutar. Ele falou assim, mas outra pessoa vai lutar e vai ganhar o teu título. Se você não lutar, outro vai lutar e vai ganhar o teu título. Verdade. E ele vai ser o cara da hora. Essa não é... A minha proposta não é essa. A minha proposta não é fazer um evento que pague os atletas naquele momento. Hoje em dia, ele já tem, já se ajustou... Mas hoje em dia também está mais claro que hoje é uma plataforma lançadora. Isso está muito claro. Está todo mundo ligado. Cara, eu acho que sempre teve. A minha geração foi a primeira geração a receber algo com alguma frequência. Foi onde começou... Quem veio antes de mim, estava conversando com o Bolão outro dia, cara. Os caras não ganhavam nada. É. Eles lutavam assim... A melhor premiação que existia era você ganhar uma sacolinha de roupa da company. Caralho, verdade. Entendeu? Era isso. O jiu-jitsu foi isso. Tem uma galera... O Pinduca lutou com o Marco Ruas. Os caras não ganharam nada. Talvez tenham ganhado alguma ajuda. Ganharam nada, bro. Mas, assim... Porra, uma luta lendária. Pinduca, quando eu entrei, não sei o que, essa luta, todo mundo falava dessa luta, como que foi, não sei o que. E, assim, não ajudou a vida de ninguém. O mestre Carson Grace nunca foi dono de um imóvel. Meu irmão, isso é bizarro. Ele nunca teve casa? Própria, não. Como não? Quando ele me falou... Foi ele que te falou pessoalmente? Foi ele que me falou. Foi ele que me falou. Você sabe por que que isso, pra mim, me gera um espanto bizarro? Várias pessoas que passaram por aqui usaram a mesma frase. Pô, o Carson era o centro de tudo. Você fala, caralho. O cara já era conhecido no Rio de Janeiro como o Carson. Digamos que foi o primeiro Grace a construir lutadores de jiu-jitsu para lutar contra a Grace. Então, olha o tamanho do cara. A gente dá aula que o Carson dá. A Academia Grace dava aula particular. Aquele negócio de dez aulas, vinte aulas, esqueci, não sei quantas aulas, mas aquele lance das aulas, que você faz. Era uma academia de aula particular, era um negócio muito mais elitizado. Alto padrão. O Carson massificou. Tiveram outras pessoas também, mas quem realmente assistiu a fazer isso, ele massificou o ensinamento do jiu-jitsu, a aula de grupo, que não era uma coisa normal. Ele massificou a aula de grupo, só que o Carson, cara, é assim, você pode ser uma pessoa muito boa e um péssimo administrador. Sim. Você pode ser uma pessoa horrível e um ótimo administrador. Uma pessoa horrível e um bom professor. Sabe? São coisas assim. O Carson, eu acho que ele não tinha muita habilidade com dinheiro. Até assim, você pode conversar com os alunos, com essas pessoas, e todo mundo vai te falar isso. Ele não cobrava, ele tirava a camisa dele para dar para você. Ele, sabe, era um cara que não estava preocupado com isso. Que loucura. Mas a gente fala assim, como assim o Carson Grace nunca teve um imóvel? Eu bati papo com o Carson. O cara é Grace, irmão. Em dezembro. Ele morreu em janeiro ou fevereiro, se eu não me engano. Caralho, dois meses antes de ficar. É. Eu fui num campeonato, Copa Carson Grace. Lá no Texas. Ele estava doente? Não, não. Estava bem? Ele, inclusive, tinha perdido peso, tinha uma das sobrinhas dele que estavam ajudando ele a fazer. Ele teve uma pera no rim, né, cara? Caralho. E não quis curar. Porra. Assim, foi assim, para levar ele para o hospital, o Júnior teve que chamar os bombeiros para tirar ele. Teimosão? Pô, teimoso sou eu, irmão. O Carson Grace, ele fazia o que ele achava que era certo fazer. Foda-se. Eu não tirava nada da cabeça dele. E olha que eu não sou tão próximo assim, mas eu sei como é que é. Mas essa história eu sei do Júnior, assim, que para atirar, para ele ir para o hospital, assim, cara, o Júnior implorando para ele deixar ele. Ele tentou ainda meio que lutar com os bombeiros. Não vou sair daqui, minha casa, caralho. Que loucura, bro. Foi, cara, assim, provavelmente se ele tivesse ido cedo, estava aí até hoje falando aquele mocho de maluquice. Caralho, ele não tinha uma casa? Não tinha. Aí, nessa época, eu estava comprando um apartamento, eu tinha comprado um apartamento na planta. E fiquei trocando ideia com o Carson, só tinha eu e ele de brasileiro e o promotor do evento, só que o cara estava lá agilizando o evento. Então, eu sentei e fiquei batendo papo com ele um tempão. aí ele falou, aí eu falei que estava comprando a casa e ele falou, comprei? Tu acredita? Eu nunca tive um apartamento, um imóvel? Eu falei, não, não acredito não, caralho. Aí ele, mas como é que tu comprou isso aí? Eu falei, falei, cara, então comprei na planta. Porra, você vai pagando e se você não precisa realmente entrar no imóvel na hora, vale a pena, você compra um pouco mais barato, o imóvel é novo, você não compra um apartamento cheio de coisa. ele, pô, me dá um contato depois, eu quero fazer um negócio desse, não sei o quê. Aí ele falou para mim, cara, o que para mim foi fantástico, porque eu lutei com quase todos os, assim, da minha geração, acho que eu lutei com todos os tops do Carson, assim, Zé Mário, essa galera toda. Zé Mário, Murilo, é, Libora eu não lutei, mas assim, Marcel Ferreira, Arona, Paulão, Arona, Paulão, cara, uma pá, uma pá, era assim, a galera que eu mais lutava, né? Sim. Então, como é que é? Eu me perdi aqui um pouco na minha história. Você falou que ele te pediu para explicar. aí eu expliquei como é que era. Ah, é, agora eu lembro aqui. Aí ele chegou para mim, Alexandre, e falou assim, Cumprido, você não quer fazer um seminário lá na academia, não? Eu falei, Carson, eu sou da Aliança, ele, vai lá, dá um seminário. E o Carson mora em Chicago, né? Hoje eu moro em Chicago. Sim, sim. Aí ele, não, vai lá, mas só vou te falar, é frio pra caramba lá no inverno, e não sei o que. Cara, aquilo foi um elogio tão grande, assim, foi um dos maiores elogios que eu recebi da minha vida. Que maneiro. O Carson Grace me chamar para dar um seminário na academia dele. Infelizmente, eu nunca fui dar esse seminário. Poucos meses depois ele veio a falecer, mas hoje eu vivo em Chicago. Caramba. Num lugar que ele, as duas cidades que eu vivi, ele desenvolveu o jiu-jitsu, no Rio de Janeiro, em Chicago. Ele que levou pra lá, pra Chicago, o jiu-jitsu? Foi, foi. Que maneiro. Tinha, tinha muito pouco, ele desenvolveu... O filho dele tá lá, mora lá. O jiu-jitsu tá lá até hoje. Pô, quando ele vier no Rio, se ele estiver assistindo a gente, tá convidado desde já. Eu falo com ele, eu falo com ele, o jiu-jitsu é meu camaradaço também. Pô, maneiro. Maneiro, já vi ele dando algumas entrevistas. Cara, pelo que consta, ele morreu numa situação financeira não confortável como deveria, isso pra mim é assustador. É, não, você imagina o quê? Porque uma coisa... Esse é um rico, um milionário. Entendeu? Você pensa assim, uma coisa é não ter casa. A pessoa pode não ter casa, mas o Carson Grace, que formou tanta gente foda não ter vivido seus últimos dias numa situação financeira que ele merecia, dado o tamanho dele e a relevância dele nesse negócio que hoje movimenta a grana que movimenta, é meio bizarro. É muito bizarro. É desproporcional. É, mas assim, entre várias coisas, era o jeito de ser dele. Cara, eu estava lá, ele tinha uma banquinha lá, o Carson vendia lá umas camisas, não sei o quê. Ele tinha uma banquinha lá, tinha umas camisas, uns adesivos, não sei o quê. Aí, ele não falava muito inglês, ele não gostava muito de falar inglês. Aí, o cara chegou lá, quanto é o adesivo? Não sei o quê. Eu estava do lado, eu comecei a falar com o cara, quanto é o adesivo? Eu falei, ah, tá, Carsten, quanto é o adesivo? Ele falou, um dólar. Aí, eu falei, não, Carsten, pô, tu vai vender um adesivo, e era um adesivo bonitão, cara, era um adesivo do galo, assim, ele tinha uns negócios, né, acho que era arrebentação, fazia as coisas pra ele, tinha um monte de parada maneira, assim. Aí, eu falei, não, Carsten, um dólar está muito barato, ele. É, comprido? Está muito barato? Eu falei, está muito barato, aumenta esse preço aí. E como o cara perguntou, eu não dei a resposta. Quando ele falou um dólar, eu fiquei falando com ele em português, o cara não sabia o que ele estava falando. Aí, ele falou, não, dois dólares. Aí, eu falei, então vai, Carsten, vai vender essa barata. Está bom, comprei? Está ótimo, Carsten. Inocente, né, brother? Caraca, Rodrigo. Esse dia foi muito bom, eu fiquei sentado com ele. E, cara, essa história eu até contei pro Júnior. O Carsten me deu uma camisa, que era um galo, né, ele foi, me deu a camisa. Aí, eu peguei a camisa, assim, nunca pensei que eu usaria a camisa, que o Carsten me deu. Aí, estava com um grupo de alunos lá, os caras do Texas, e o cara estava lá, falou, pô, bonita essa camisa, não sei o que, me vende aí. Eu falei, tá, pô, vende aí. Pô, vende a camisa que o Carsten me deu, né? Porra, dois meses depois, o cara vem a falecer, ele tinha me dado um presente. É. Ele tinha me dado um presente, assim, uma pessoa que eu admirava, muito, né, cara? Eu fiquei com um remorso tão grande. Sim. Cara, e o cara não morava, isso era no Texas, mas o cara morava no interior, assim, não sei se ia comprar de novo. Não, não comprei, a camisa está comigo. Ah, você comprou de novo? Aí eu liguei, assim que o Carsten morreu, eu liguei para o professor da academia, falei assim, bicho, eu preciso do telefone do, esqueci o nome do cara, eu preciso do telefone do cara, porque ele comprou uma camisa minha, eu preciso comprar de volta. Aí liguei, falei com o cara, falei, bicho, desculpa, mas eu preciso da camisa de volta, foi o, pô, o Carsten me deu essa camisa, é, eu preciso ter, eu tenho ela, já mostrei para o Júnior, já subi no pódio com ela uma vez, já me lascado, a galera do Carsten é bem forte lá, e eu tenho essa camisa, cara, mas, pô, quase que eu, quase que perdi. Me fala uma coisa, irmão, você já deu aula de Jiu-Jitsu no Brasil, antes de ir embora para os Estados Unidos, ou não? Sim, sim. Hoje mudou muito a maneira de se fazer negócio, em termos de escola de Jiu-Jitsu, comparado à sua época. Muito. O que você acha dessa mudança, cara? Porque, hoje eu acho que tem nicho para tudo, minha maneira de enxergar, só que você não pode misturar, porque senão você tende a minimizar as possibilidades, por exemplo, você vai ter uma equipe de competição, que vai ser separada de uma equipe de empresários, que querem lutar e ir embora, jantar e dormir com os filhos, você vai ter uma equipe infantil, você vai ter uma equipe 40 a mais, você enxerga dessa forma também, quanto mais nichado, melhor, Rodrigo, ou não? Não, eu acho assim, Jiu-Jitsu para mim era tentativa e erro, você botava todo mundo no mesmo balaio, e porrada para caralho, e vai todo mundo lutar, e se você não lutar, você tomava esporro, se você perdesse, tomava esporro, se você ganhasse, tomava esporro, se você chegasse na hora, tomava esporro, o tempo inteiro, mas assim, as pessoas aprendiam Jiu-Jitsu, todo mundo que estava na academia aprendia Jiu-Jitsu, tinha nego que era bom para caramba, tinha nego que não era tão bom, como em tudo, você não vai para a faculdade, não sai todo mundo da faculdade no mesmo nível, tem um cara que é o, o pico, que vai se tornar o prêmio Nobel da paz, e tem um cara que, passou colando, vai ali, pá, dá o miguezinho dele ali, então cara, eu acho que tem muitas coisas positivas, nessa parte de você separar, e assim, você não precisa separar totalmente, você pode ter aulas que são, que englobam grupos diferentes, mas assim, hoje em dia, do jeito que a sociedade está funcionando, demanda esse tipo de coisa, e é difícil, para qualquer pessoa se adaptar, assim, a gente tem uma idade parecida, a nossa infância, é muito diferente dessa infância, eu olho assim, as coisas, os valores até, são bem diferentes, eu olho e falo, cara, está tudo errado, né? Tudo diferente. Essa porra que, meu irmão, aí assim, eu tenho um filho assim, numa idade, meu filho tem 16 anos, tenho um filho de 26 anos de 16, cara, eu olho para, falo assim, bicho, não, não posso deixar meu filho fazer assim, Ontem aconteceu de novo, meu filho de 6 anos, depois de muito tempo, esqueceu de levar o desenho, que o sensei dele pediu, porque ele sempre faz uma reunião, no final da aula, ele fala, ó, tema de hoje é honestidade, faz as crianças debaterem sobre o que é honestidade, e aí na aula de ontem, tinha que levar um desenho sobre honestidade, quando chegou lá, ele, papai, esqueci o desenho, não vou ganhar grau azul na minha faixa, falei, perdeu, seja honesto, seja honesto, acabou, não tem conversa, ficou mal, arrasadão, mas dessa vez nos chorou, irmão, não tem pedida ao professor, não tem caô, não levou, não levou, perdeu, acabou, tem pai, que provavelmente fala, porra, vai ficar sem grau, dá ajuda ao meu filho, entende, Rodrigo, o que eu estou falando? Entendo, se você entende bastante, exatamente, você lida com isso, isso para mim é bizarro no máximo, porque como meu pai era, perdeu, não chora, ou chora, mas lide com isso, nunca me proibiu de chorar, mas lide com isso, não é problema meu, a resposta é sua, hoje para você dar aula de jiu-jitsu, que é uma luta, envolve disciplina, envolve compromisso, sem ter que mudar a essência disso, para lidar com quem está chegando, deve ser uma parada punk, porque se você customizar a ponto de se render a isso, deixou de ser jiu-jitsu, entende o que eu estou falando? Não, vou te dar um grauzinho aqui, você não trouxe, mas é porque eu não quero te ver chorando, não, irmão, deixa ele simular a perda, na vida a perda vai ser real, aqui ele pode simular, deixa rolar, irmão. Cara, eu nem nunca ganhei um grau na minha vida, eu ganhava faixa, eu não ganhava grau. Na nossa época era diferente, nem existia essa porra. Tinha lá o grau, às vezes o negro dava e nunca ganhava, eu sou ruim de dar grau, eu esqueço, só que... Falando de turma infantil, pequeno. mas no adulto também. Eu treinei jiu-jitsu quando era pequeno um pouco, e depois eu voltei já com 16 anos, mas assim, eu sempre quis ficar na faixa que eu estava, a única faixa que eu quis mudar foi da branca para azul, porque na época não tinha campeonato de faixa branca, mas quando eu chegava na faixa eu queria ficar, porque eu gostava de competir, então, porra, obviamente, teoricamente é mais fácil você ganhar na azul do que na roxa, na roxa do que na marrom, na marrom do que na preta. Então eu nunca quis mudar de faixa, nunca fui aqueles caras que ficam pedindo, querendo. O negócio sempre veio para mim. Quando meus professores acharam que eu estava apto, mudaram de faixa. E hoje em dia isso não acontece, tem pai que pede, tem a criança... Sério, o pai pede, porra, troca a faixa do meu filho, eu me preocupo, eu falo, caralho, será que ele já sabe? Eu já tenho vários alunos, você está falando sério? O negro vim pedir, não, minha filha, não, não está. Porra. Não, mas eu quero, não sei o que, você deu para o irmão dela, você tem que dar para... Não, não tenho, não está bem. Isso é bizarro. Não está bom, vai. Minha preocupação é o contrário. Porra, ele ganhou uma faixa cinza, será que já dá? Será que não vai ser cravado de cabeça no chão, não vai nem saber o que fazer? Sabe, a preocupação é reversa. Porque você prefere o quê? Quero que ele fique aqui até não ter mais o que sugar. Aí ele passa. É, porque você... O jiu-jitsu, você não está no jiu-jitsu para mudar de faixa. Exatamente. Você está para adquirir conhecimento. Adquirir conhecimento, exatamente. Aí você tem que adquirir conhecimento e ser capaz de aplicar o conhecimento. É isso. São essas duas coisas que são realmente o que importa. Você mudar de faixa está dizendo muito pouco. É, mas eu acho que... Aí você vai falar de novo. Na nossa geração era uma coisa. Hoje tudo é instagramável. É, você... Sacou? A música, cara, a música de hoje em dia é muito mais curta do que a música... São uns 30 segundos, pô. É, faroeste caboclo. Está maluco. Você conhece alguém que não sabe cantar faroeste caboclo? Da minha época, não. Todo mundo sabe. Você imagina essa garotada de hoje cantando uma música de três minutos que sai uma de nove? A música tem que caber no rio. Eduardo e Mônica. Entendeu? É um bagulho... Sabe? Hoje é a gratificação instantânea. Instantânea. Isso é muito ruim. Isso é lixo. Dopamina é lixo. Exatamente. Você fica fazendo... E aí você faz isso... O que demanda esforço vai ser negado, irmão. É isso. Você não... Ninguém vira campeão. Não é... Olha só. Se você não faz jiu-jitsu, não faz arte marcial, vou te contar um segredo. Karate Kid não existe. Você não treina três semanas e dá porrada no cara. É, fato. Você tá apanhando na escola, vai fazer jiu-jitsu pra defesa pessoal, não sei o quê. Vou te falar, vai demorar um ano, dois, pra você parar de apanhar. Pra você poder bater no cara. Você para de apanhar, porque bullying, você sofrer bullying, é atitude, né? É. Se você tem atitude, você não sofre bullying. Você se defende. Não tem um cara que anda assim, que olha na cara das pessoas, e que... Não importa o tamanho. Verdade. Os mais bravos que eu conheci eram todos pequenininhos. Mas a atitude dos caras, eu quero chegar e correr, irmão. Qual é a barata? Parece aquele chihuahazinho. Esses caras não sofrem bullying. Não importa se ele é pequeno, se ele é feio, se ele é gordo. Se você se impõe, você não sofre bullying. A arte marcial, o jiu-jitsu, ele te dá a confiança em você mesmo. Quando você tem confiança, você passa a se impor. Ou você passa a ignorar coisas que são... Sabe? Você não precisa discutir com todo mundo por causa de todas as coisas. Você sabe, pô, eu sei que... Cara, eu vou pegar aquele cara ali, o porteiro ali, eu vou dar... Não, cara, não tem... Verdade. Não é um teste. O teste, para mim, como lutador, como praticante, é no campeonato, onde o cara tem o mesmo tipo de treinamento que eu. Perfeito. Ali é uma competição. Perfeito. Ali é um negócio que vai me dar... Sabe? Que é justo. É. Brigar na rua não é justo. Muito bom. Brigar na rua contra um leigo não é justo. Muito bom. A gente... O cara que pratica a arte marcial vai brigar na rua, cara, é uma covardia. Tem situações que você é obrigado a brigar, de repente você é para defender... Vai se defender. É outra parada. Se defender ou defender um membro da sua família é uma história. Mas, assim, você ir lá, ficar brigando na rua, cara, contra leigo. É. Então, você é brigador, é fodão? Vai lá no UFC, porra. Vai no UFC tomar soco na cara do cara que sabe dar soco. É isso aí, bro. Aí a gente vê se você é bom mesmo. Aí você se testa. Se testar no fácil, não tem graça, né, meu irmão? Porra, falou tudo, cara. Então, aí hoje eu vejo que as academias mudaram muito, cara. E está bem legal de se ver, entendeu, Rodrigo? A conscientização, a régua subiu para caramba. E agora, com muita gente falando de jiu-jitsu, as pessoas passaram a ter referência. Isso eu estou trazendo porque a gente falando lá do faixa preta auto-promovido, esse cara já já não vai ter espaço porque a régua está ficando alta, cara. Eu acredito. Pode ser que não. Não, porque o cara pode ser ruim de jiu-jitsu e bom de um sete. Mas bom de negócio, de business. Eu tenho um amigo, amigo não, é, não, era meu amigo, né, de infância. É, o nome já diz tudo, Bruninho Caô. É um caô do caralho. Bruninho Caô. Uns 15 anos atrás, o Bruninho Caô, ele treinou três meses de jiu-jitsu, era faixa branca. E a gente perdeu o contato com ele em algum momento. Mas o meu grupo de amigos tem muitos lutadores bons, muitos bons professores. Todo mundo gera faixa preta e tal. E ressurge o Bruninho Caô. Na foto do Facebook dele, era uma faixa com três graus, a mesma quantidade de grau que eu tinha na época. Que porra é essa, irmão? Aí eu falei, da onde que o Bruninho está treinando? E aí, como ele conhecia um monte de gente que treinava, ele fazia questão de ser amigo da gente, de ter algum tipo de interação, porque os alunos dele vinham e isso. E vinham. Aí eu comecei a dar uma dura nele, falei, meu irmão, mas tu nunca treinou? Não, eu ganhei a faixa porque eu... do fulano de tal, que eu nem vou falar o nome do cara que deu a faixa pra ele, porque foi uma bizarrice que o cara fez. Liguei a faixa do fulano de tal. Ah, ganhei a faixa do fulano de tal, liguei pro fulano de tal. Falei, fulano de tal, deu a faixa, ele... Não, então, porque, porra, eu trabalhava, eu tinha uma barraca na praia e o Bruninho deixava eu guardar minhas garrafas na garagem dele, do prédio dele. Então, pô, ele pediu pra eu assinar a faixa e eu fui lá, assinei. Falei, pô, irmão, o Bruninho tá no sul, hein? Alegreito, se eu não me engano. Agora, se você é aluno de Bruno Pacheco Romano, Bruninho caô. Caralho, você é um aluno. Caralho. Aí, cara, eu vi essa porra e comecei a dar uma dura nele e falei, irmão, que papo é esse de três grãos? Não, você não sabe, eu ganhei, não sei o que. Aí eu já tinha falado com o cara, aí já comecei a apavorar ele, já falei pros nossos amigos todos, mandei pros nossos amigos todos. Aí ele deu a volta no aluno do Léo Vieira, que porra, ele falou pro cara que era amigo do Léo, comprou um monte de que o aluno não pagou. Puta, é um caô até hoje. É, um sete brabo. Cara, você falou em Léo Vieira. Mas eu imagino que a academia dele tem bastante gente. É, pode ser, você tem razão. Você vai tapeando, cara, aí chega uma hora que você, quando você entra na academia, pra você sair não é tão simples. É. Não é tão difícil como era quando a gente começou, mas não é tão simples. Você já faz os seus amigos e tal, você se senta, se sente confortável pra você começar de novo em outro lugar, entendeu? E aí você fala assim, ah, esse cara aí, esse louco aí tá falando que o cara é mentiroso, mas de repente não é, de repente ele prendeu o jiu-jitsu no ceremony. É. Eu, eu lembrei aqui agora, o Shaolin tá vindo aqui pro Brasil, dia nove, vai vir aqui trocar uma ideia, a gente tá no decidir o dia, mas você falou em Léo Vieira. Cara, o Léo Vieira era uma parada assombrosa na época dele, né, meu irmão? Puta que pariu, o Léo e o Shaolin tiveram cada luta, Cada luta, foda. Era Léo Vieira, Shaolin e Márcio Feitosa. Aí você teve Leonardo Santos Sim. E Royler Grace nessa, porque normalmente eles lutavam no leve, mas alguns desses caras lutaram no pena também. Pena, isso. Então, cara, era uma época... Caldeirão bizarro, né? Sim. Hoje em dia, o jiu-jitsu é muito bom, muito avançado e tal, mas naquela época, não sei, né, pode ser um pouco de nostalgia, mas assim, o Léo é uma pessoa que eu treinei, é um dos meus professores, era o meu melhor amigo, né, quando eu entrei no jiu-jitsu, então ele era faixa roxa, era faixa branca, mas assim, aquele cara, ele tem uma parada de movimento assim, ele se adequa, ele vê tantos passos na tua frente, entendeu? É um cara... Léo Vieira no auge, Marcelo Garcia no auge. Léo. Sério? Puf, assim mesmo? Puf, foi foda, hein? Todas as pessoas que treinavam com a gente, nesse período, de Brás, Aliança, Master, Sério, cara? Perdiam no Léo. Todos. Todos. Porra, não tinha noção. Cara, o Léo, conheço o Léo desde pequeno, né, então, o Léo tem o dente quebrado aqui, caiu na garagem, quebrou o dente, e passou a vida inteira com o dente quebrado, consertou o dente depois de muitos anos, conheceu a esposa dele, né, ficou noivo, na véspera do casamento, eu fui para São Paulo, a gente foi treinar. Quebrou o dente de novo. Aí, eu estou treinando com o Léo, e o Léo, assim, na moral, o Léo, se ele quisesse, ele me pegava três vezes por treino. Que isso, Rodrigo, você é muito maior? Irmão, já vi o Léo fazer cada coisa. Já vi o Léo fazer cada coisa, mas eu lembro ele treinando com um amigo nosso, Scarface, o Scarface deu uma guilhotina nele, né? Aí, o Léo, pequenininho na guilhotina, começou a escalar a perna, assim, botando o gancho por dentro, sabe? Era uma defesa, era uma parte da defesa pessoal da época, você botava o gancho por dentro, ele começou a subir, assim, e aí ele começou a subir, ele foi muito alto, ele botou o cara no triângulo, brother. Ele pegou o cara no triângulo, ele estava numa guilhotina. tomada? Ele estava tomando a guilhotina. Aí ele foi e escalou, ele não puxou para a guarda fechada, ele botou o pezinho dentro da coxa do cara, foi subindo, foi subindo, subindo, quando ele chegou muito alto, o cara começou a se desesperar, porque ele estava muito alto, ele jogou uma perna por cima, o cara se apavorou, pum, botou o cara no triângulo e pegou. Caralho. Teve uma vez que eu dei um estrangulamento nele no chão, eu estava sentado, eu acho que era a faixa branca, ele era a faixa roxa, e a gente é amigão, amigo que treina, é porrada, sacanagem a vida inteira. Eu botei ele num estrangulamento cruzado, eu falei assim, caralho, vou pegar ele hoje, o cara era fodão. Aí eu peguei aqui, só que em vez de eu dar o estrangulamento e trazer a minha mão para o meu peito, ele foi andando para trás, subindo assim, eu fui deixando a minha mão esticar, a minha mão esticou, e eu comecei a subir atrás dele. Quando eu subia atrás dele, porque o meu braço estava esticado, estava dando pressão, mas o meu braço estava esticado, ele botou a mão no chão, fez uma parada de mão e me pegou no braço. Que porra é essa? Mas ele lutou capoeira, alguma coisa assim já? Porra nenhuma. É dele mesmo? Aquele moleque é habilidoso, tem uma galera que é habilidosa, que se move bem. Aí eu passei a vida inteira dizendo que aquilo tinha sido, eu tinha deixado. Pô, tu não pode ser humilhado dessa forma. Meu irmão. Ele lutou com o Marquê, a luta dele com o Marquê, aquela luta, ele deveria ter ido para o overtime, onde ele ia ganhar. Ah, o Marquê voltou, o nego foi pegar ele no banheiro, vomitando para fazer ele de volta. É, falaram isso, que ele vomitou, bro. Vomitando, ofereceram uma grana para ele voltar para o evento. Cansado, né? Ele ia sair, o Léo ia voltar. Que isso, bro. Se ele não volta, o Léo entrava, né? E a gente está falando do Marquê no auge, irmão. No auge, um monstro. Monstro de plástico. O Marquê levanta o Léo assim, cara. Fica em pé com o Léo aqui assim, o Léo pula, roda, não sei o quê. E o Léo sabia a regra muito bem do ADCC, a gente realmente treinou aquela regra, então ele sabia que ele podia ir para baixo, mas ele não podia tomar queda. O que seria a queda? A queda lá, naquela época, você tinha que botar as costas no chão. Então, você podia acabar por baixo de quatro. Se você nunca viu a luta do Léo Vieira contra Marquê, por favor, assista e me diga que aquilo não é... Alucinante, né? Aquilo ali pode botar em qualquer televisão, assim, num lugar de yoga, num lugar, num elevador, que as pessoas vão ver aquela luta ali, e vão falar, caraca, maluco, essa parada aí é maneira. Não, ele era muito sinistro. O Léozinho era muito sinistro. Esse paixotinho aí é sinistro. Sim, sim. Sempre era feitosa Léozinho e Shaolin, as cabeças no campeonato, porrada comia, e o Léozinho era uma parada. Shaolin era um cara de muito preparo físico, muito atlético, dos três ali, acho que era o tanque de guerra, mas o Léozinho era uma habilidade que eu falava, cara, que porra de maluco esquisito mesmo. Cara, então, a gente pode definir como física, estratégia e... E habilidade. E habilidade. É verdade. Não tirando o físico dos outros e a estratégia dos outros e a habilidade dos outros, entendeu? Sim, sim. O Vitor é uma máquina. É uma máquina. O Vitor acorda o dia dele em função de se preparar. Era isso. Estar com o corpo preparado. Tecnicamente, inclusive, a técnica do Vitor é bizarra. Monstro. O Marcinho é a mesma coisa. O Marcinho era um cara, meu irmão, que ele se posicionava para você mexer nele. Quedava e fodeu. Ferrou, entendeu? Era um cara que, meu irmão... Era difícil de ser raspado, Moeda, né? Igual moeda quando cai no chão que você não consegue tirar. Verdade. A gente chama ele de moeda. E o Leozinho, meu irmão, se você abrisse o jogo, um forte abraço, você ia ver muito carada. Trocar. Giro com ele, assim? Assim, trocando... Eu não lembro, assim, de alguém ganhando do Léo trocando, assim, jiu-jitsu, saindo na porrada. Até o Léo ficar bem mais velho. Entendi. Ele já lutou com o Robinho, não? Era muita diferença de peso, né? Não. Não. O Robinho era galo e pluma. Galo e pluma, é verdade. O Léo era... Pena leve, chegou a lutar de médio. Foi campeão brasileiro de médio. Porque o Robinho também era um monstro. Mas peso leve o Léo, assim. Ele abaixava para o pena. O Robinho era sinistro também. Sinistro, porra. Eu lembro que o Robinho, se eu não me engano, num campeonato em Niterói, ganhou do Marcel Ferreira. Não lembro dessa luta. E na final ia ser ele e o Paulão. Aí o Nego falou, pô, não vai não. O maluco está se mordendo lá. Puto pra caralho que você ganhou do Marcel. E aí, acho que não rolou. Mas era um cara... É o que eu falo. Já me rendi ao fato de que o jiu-jitsu evoluiu muito. Já discuti isso com mais galera aqui. Mudou pra caramba, ok. Mas eu, que via no Tijuca Tênis Clube, no Norte Clube de Jogando Abra, eu achava muito mais porrada. Entende o que eu estou falando, Rodrigo? Eu achava muito mais luta, luta, luta efetiva, luta em termos de luta e não jogo. Entende o que eu estou falando? Hoje tem muito mais lapela, muito mais habilidade, muito mais... Assim, coisas que naquela época eu nem imaginava que existia, como ninguém imaginava. Naquela época eu conseguia ver e entender de maneira muito mais clara que ali a porrada estava comendo. Você entende? Eu acho que talvez a atitude da época fosse um pouco diferente da atitude de hoje em dia. Pode ser? Eu sou, cara, um entusiasta da estratégia, do entender o que você está fazendo, de se usar o esporte, as suas ferramentas, as ferramentas que você tem. É claro! Não, sim, sim, sim. E saber quando você está na vantagem, quando você está na desvantagem, como fazer para se colocar em uma situação de vantagem. Eu concordo. É isso que faz o jiu-jitsu uma arte infinita. Se você consegue fazer isso, o ideal é você se colocar em uma situação de vantagem por um período longo da luta. Sim. Mas você pode vencer uma luta estando em desvantagem a luta inteira. Perfeito. E por 30 segundos estar em uma situação de vantagem se você souber utilizar aquela vantagem. Perfeito. Concordo. Se você souber prender o outro cara, não deixar... Entendeu? Concordo em gênero, número e grau. Eu falei aqui, não é demérito do jiu-jitsu, não. Esse é o mérito do jiu-jitsu. Eu acho que um cara que é bom de jiu-jitsu hoje, se ele parar, tentar voltar depois com o que ele tinha, fudeu. Já vai estar diferente. Diferente de um judô que quando surge algo diferente, eles falam, não, para. Não pode. Como a catada de perna lá que a galera do Léo Xeropil fazia, não pode. O wrestling também, não, não vamos botar isso. O jiu-jitsu não tem isso, não tem trava. O jiu-jitsu é vivo, cara. Ele é vivo. Ele vai mudar, ele vai evoluir, ele vai... Para sempre. E não tem ninguém que sabe essa porra toda. É isso, é isso. Você sabe... Mas como não tem fim... Muito. Mas não tem... Nem o que tem hoje, não tem ninguém que sabe tudo o que existe hoje. É isso. E você tem uma... Você tem a mesma posição sendo desenvolvida em diferentes lugares por diferentes pessoas. Obviamente, porque você tendo o mesmo problema, você chega no mesmo resultado, né? Você vai... A maneira de chegar pode ser diferente. Mas você tem, às vezes, um cara, um faixa azul da Nova Zelândia desenvolvendo uma técnica que você olha assim e fala Ih, maluco! E tu pega e começa a usar aquilo e aí tu é campeão mundial. Faixa preta utilizando a técnica que você aprendeu com um cara da Nova Zelândia que veio fazer um seminário contigo, uma aula. Você coloca a Leozinho Vieira entre os maiores de Jiu-Jitsu de todos os tempos? Coloco. Mas isso é sempre dificílimo de fazer assim. Você tem que ter critérios. Aí cada um tem o seu próprio critério. Exatamente. Se você tem um critério definido, fica um pouco mais fácil. Mas mesmo assim... É. É uma coisa subjetiva. É subjetivo. Tem muita... É muito difícil fazer isso. Tem muita gente muito boa que me deu muito prazer em assistir lutando, que me deu prazer em enfrentar, que me deu prazer em estar no córnea do lado da pessoa, em estar no córnea contra a pessoa. Porque você vive aquilo, né, cara? É. Eu estou vivendo um momento do Jiu-Jitsu que tem muito, né? Desde que eu entrei no Jiu-Jitsu, é um momento em que o Jiu-Jitsu está se aflorando. Então, eu convivi com várias gerações e fiz grandes amigos e entendi o esporte de uma forma e participei, cara. Ativamente, lutei, ganhei, perdi, gritei. Se você bota um Leozinho Vieira hoje, vamos imaginar, pega um Leozinho Vieira e bota ele, daquela época, num avatar preparado fisicamente hoje, porradaria com qualquer um? Não. Não, aí eu tenho uma teoria sobre isso, né? Por favor. Você não pode tirar o cara do passado e botar no presente. Legal. Porque o Jiu-Jitsu só chegou, hoje em dia, onde está, porque o Leoz, daquela época, tinha aquelas valências, aquela... Lembra? Eu já usei esse exemplo, acho que até usei aqui com você, Nádia Comanetti. Sim, sim. Quem não sabe que a Nádia Comanetti era a maior ginasta da Rússia, na época, na União Soviética. Era símbolo da porra toda, né? Ela era sinistríssima. Sim. A Nádia Comanetti dava o mortal, dava um mortal pra frente, que era bizarro. Eu posso estar falando uma besteira, mas assim, só pra ilustrar. Mas eu estou entendendo, quer ilustrar. Ela dava um mortal pra frente, era bizarro. Foi um... Não tem como você não usar a Nádia Comanetti como referência na ginástica olímpica. Sim. Aí você pega Nádia Comanetti no auge e bota do lado de Simone Beus ou o próprio Daiane dos Santos, porque aí facilita. Porque a Daiane dos Santos dá o mortal pra frente e ela roda três vezes. É, que naquela época era impossível, inimaginável. Não tinha treinamento... Pra isso. Em, sei lá, a Nádia Comanetti deve ser dos anos 80, 90, pra que a Nádia Comanetti conseguisse fazer isso. Se você pega a Nádia Comanetti com cinco anos de idade e bota ela do lado da Simone Beus com cinco anos de idade recebendo a mesma informação, é possível. Perfeito. Aí sim você pode ter a Nádia Comanetti ganhando. É igual você pegar... Não adianta você pegar o Mohamed Ali e botar pra lutar com o Mike Tasso. O Mohamed Ali vai perder toda vez. A não ser que ele receba o mesmo treinamento técnico, físico, alimentar... Cara, a comida das pessoas mudaram. Não, não, então, mas... A forma de descansar... Não, não, então, então... Então, o que eu... Sua colocação foi perfeita. O anacronismo não existe. Só que eu tô pegando o seguinte, habilidades do Léozinho no avatar preparado fisicamente com as condições de hoje. Seu Léo Vieira... Eu tô falando da... Eu tô fazendo uma brincadeira aqui entre nós que é só a habilidade com a mesma capacidade física da galera de hoje. Só a habilidade. Habilidade, capacidade física e a mesma informação. Aí que tá. Essa que é a brincadeira. A informação daquela época não dá pra fazer frente com a informação de hoje? Cara, dá pra fazer, mas você... Se ele... Por exemplo, se você cai na... Guarda de Lapela, ele não vai nem... Na... 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 Não é que a Guarda de Lapela foi criada agora. O Jefferson Moura fazia Guarda de Lapela. Eu lutei com o Jefferson Moura fazendo Guarda de Lapela. Só que você... Se ele cai agora na Guarda de Lapela, ele ia ter que inventar alguma coisa pra se virar na Guarda de Lapela que está muito mais avançada hoje do que quando o Jefferson Moura fez comigo. Perfeito. Eu consegui me desvencilhar da Guarda do Jefferson Moura em... Em 2000. Mas a Guarda dele de Lapela era muito mais básica do que uma Guarda de Lapela hoje. Perfeito. Então, ele entra num... Num campo em que ele não tem ideia do que pode ser feito ali de imediato. Do que pode acontecer, entendeu? Ele tem que se adaptar. Ele é uma pessoa fenomenal. Pode ser que ele vença, mas a chance diminui muito. Perfeito. Né? Agora, se ele entende... Se você pega o Leozinho que entende Guarda de Lapela, o Leozinho daquela tempo... Daquele tempo. Ensina Guarda de Lapela. Esse cara vai fazer Guarda de Lapela com ele. Aí não. Aí eu... Muito legal. Aí eu boto meu dinheiro nele, entendeu? Perfeito. 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 Essa explicação ilustra a evolução do jiu-jitsu. Essa é a brincadeira. Sacou? Porque o que você falou foi perfeito. O exemplo da Naja Comanetti também foi perfeito. As habilidades avançaram. Isso não acontece em nenhuma outra luta. Da maneira como acontece no jiu-jitsu. Eu vejo muito desenvolvimento... Mais desenvolvimento físico do que técnico nas outras artes marciárias. Perfeito. Perfeito. Não que não tenha um aprimoramento técnico, mas é muito menor do que o que existe no jiu-jitsu. Muito menor do que o que existe no jiu-jitsu, entendeu? Perfeito. 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 Caralho. Ótima explicação. Aí vamos falar, então, já que a gente está viajando nisso, sobre o início do jiu-jitsu, que era o que a gente conversava aqui quando a gente estava em off. Kondikoma era reta de judô, correto? Mais ou menos. Também, também. Fazer judô e jiu-jitsu. Não era uma coisa só? Não era jiu-jitsu e depois, lá na Kodokan, mudou o nome? Porque, se eu não me engano, depois que passou o período dos samurais, me perdoem se eu estiver falando besteira, eu não sou historiador, mas pelo que eu já ouvi das pessoas que passaram por aqui, depois que acabou, jiu-jitsu era tudo. Era o ato de praticar uma luta, o ato de lutar, era como se fosse um estilo de vida. Tudo era jiu-jitsu. Todas as lutas no Oriente, no Japão, se denominavam jiu-jitsu. E aí, quando a Kodokan pegou uma parte dessa luta e transformou no judô, eles botaram o nome do judô. Mudou lá o kanjin, o símbolo, o ideograma, kanjin é chinês. Mudou o ideograma e a luta continuou seguindo. Entendeu o cumprido? E, pelo que eu entendo, quando o Kondikoma veio para cá, ele trouxe jiu-jitsu como tudo que englobava, mas ele era da Kodokan, do judô. Não era isso? Eu acho que sim. Eu já li o livro do Robert, mas eu não quero fazer nenhuma afirmação. Tá bom. Eu estou trazendo achismo também. Estou te perguntando para ver se você sabe. Eu tenho certeza que cedo ou tarde o Robert vai estar aqui e vai poder explicar a pesquisa dele para vocês. Mas, assim, eu acho também que pouco importa se ele era puro judô ou se ele tinha essas habilidades extras do que se considerava judídeo na época, que eu acho que ele tinha. Sim. E ele chegou no Brasil e disseminou o conhecimento dele. Várias pessoas aprenderam e a família Gracie foi o galho mais bem-sucedido que defendeu o jiu-jitsu. Na minha opinião, o maior feito da família Gracie não foi ter inventado o jiu-jitsu, foi ter defendido o jiu-jitsu. Sim. Mantido essa opção que foi feita aqui íntegra para chegar na nossa mão. Que nem o Japão manteve. É, o Japão perdeu. O Japão perdeu. Acabou. É isso. O Japão perdeu a integralidade do jiu-jitsu e adotou o judô. O judô. Da cor do clã. Aí o Japão manteve o judô em suas mãos e com uma com a regra dele e acabou. Absurda. A família Gracie falou assim, cara, isso que chegou aqui eu acho que assim, os caras chegaram naquele começo ali a família Gracie e as outras pessoas que praticavam o jiu-jitsu acho que devem ter tido uma luz e falado assim, irmão, aqui para dar queda nesse maluco aqui, nesse sato aqui, nesse kimura, não vai dar para mim. não vou conseguir. Vamos usar essa alavanca dessa parada aqui. Tem essa outra técnica que eu aprendi aqui que dá para fazer. E, pô, quer saber, eu estou treinando bastante essa técnica aqui, muito mais do que os caras treinam. Eles passam, pô, 90% do tempo em pé e 10% no chão. Quer saber? Vou passar 90% do meu tempo no chão e 10% em pé. É. E aí eu vou me embolar com os caras. Perfeito. Então, os caras pegaram essa parte e tiveram sucesso. A clareza de falar assim, não, vamos usar dessa forma e defender. Defender o esporte, porque o jiu-jitsu não era para ter se desenvolvido, era para ter se desenvolvido o judô. O judô, exatamente. Mas o nego meteu o pé ali, bateu o martelo, falou, não, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui e chegamos onde chegamos. Jiu-jitsu não é graças ao cão de coma, não é graças à família Grace. É, o que seria, palavra de Robson Grace, não pergunte o que seria do jiu-jitsu, da família Grace sem o cão de coma, pergunte o que seria do cão de coma sem a família Grace. Por quê? Porque o cão de coma sem a família Grace, se o jiu-jitsu não tivesse, se não tivesse tido essa revolução do jiu-jitsu, se o jiu-jitsu não tivesse chegado nesse ponto, ninguém saberia quem era o cão de coma, que é uma figura interessantíssima, diga-se de passagem. Cara, talvez ele fosse um espião. É mesmo, cara? É, tem... Porra, o cão de coma é uma figura interessantíssima, mas que estaria perdida na história. Imagina quantas pessoas super interessantes a gente não conhece. Isso teria acontecido com o cão de coma. Mas por causa da família Grace, e também pouco importa quem que deu que faixa para quem, quem aprendeu de quem. O jiu-jitsu veio do cão de coma e chegou na família Grace. Isso aí. Essa discussão, eu acho que é fundamental... Você foi aluno direto? Você foi aluno direto? Eu acho que é fundamental a gente saber a história, quais são os fatos, mas eu não vejo demérito nenhum se o professor do Carlos foi o Jacinto Ferro, em vez de ter sido o cão de coma. Entendi. Não é demérito para a família Grace, pelo contrário. Porque ele treinava na mesma época com o cão de coma também, o Jacinto Ferro. É, o Jacinto Ferro, a princípio, o... O Robert pode explicar isso melhor, mas o Jacinto Ferro que era o professor do Carlos. Vou tentar ler o livro dele antes dele vir aqui para poder ter... Cara, tem dois, né? É? São dois? São dois. Ele tem esse primeiro e agora o segundo é mais... Ele vem vindo numa ordem meio que cronológica aqui e agora essa parte é muito Carson. e eu acho, cara, é fundamental a gente não conhecer só os lutadores, mas tem outras pessoas que são fundamentais no nosso esporte, no desenvolvimento do nosso esporte. Assim, da galera assim que eu vi, cara. Luca Tala, Alexandre Esteves e Marcelo Alonso. Tem que ver que eu mostro, não. Os três repórteres, assim, e tem outros, muitos outros. Levi, o Azevedo. Pô, Azevedo é, meu irmão, o cara mais maneiro do mundo. Maneiro. Levi, maneiríssimo. Levi, o anão? É. Pode escrever. Levi é um monstro gigante. Pô, esses caras, né, brigaram pela gente, pelo nosso esporte, Quando ninguém acreditava na parada. Não existia, não existia. O cara tinha uma revista ali, cara, imagina como que era para produzir e vender a revista Grace e produzir e vender a revista Tatane. Está doido. Você, antes disso, tinha o Paquetá, que foi a pessoa que... Documentou tudo, irmão. Documentou, cara, uma gama de coisas. Sim, sim. Um cara, assim, que ele merece um livro. A história dele é uma pessoa boa, o melhor amigo do Carson, que ajudava, ajudava todo mundo. Fazia vídeo de graça para quem não podia pagar, cara. Ele... Eu podia... Eu tinha um pouco mais. Ele, às vezes, me dava vídeo, só que ele pedia para eu levar... No começo era fita cassete, depois era DVD. Aí levava um montão de DVD. Não é porque ele queria o DVD para ele, era porque ele pegava esse DVD e dava para outras pessoas, entendeu? Ele não fazia isso para ganhar dinheiro. Na verdade, ele perdia dinheiro. A casa do cara era fita. A sala do cara cheia de fita, cara. Que loucura. O prazer dele era você ir lá e você podia comprar e falar eu quero essa luta. Mas o que ele gostava mesmo, o que dava prazer a ele, era você chegar lá, sentar com ele e ele ficar procurando as lutas com você. Que maneiro, brother. E ir trocando a ideia, entendeu? Pô, tinha, sei lá, o Pelé, cara. Você lembra do Pelé que fazia massagem lá no carro? Sim, pô, claro. Eu tinha medo do danado dele. Eu vi ele estalando os outros lá. Meu irmão, ele volta e ele... Cumprindo, vem aqui. Estudagem, me estalha. Eu falei, peraí, Pelé, vai aí. Eu lembro que uma vez o Pelé foi com o Vitor Belfort num campeonato lá em Niterói, cara. Porra, isso tem muito tempo, irmão. Muito tempo. Pelé, pode crer. Negão que fazia a massagem, pode crer. Porra, é... Pedro Gamma Filho, cara. É. Jiu-jitsu não teria chegado onde chegou, assim. Estou falando da parte que eu vi, tá, galera? Pedro Gamma Filho disponibilizava a Gamma Filho, ajudava a maior galera. Não existiria. O jiu-jitsu não tinha chegado. A IBJJF não teria despontado se não tivesse o Pedro Gamma Filho, que sempre foi um amante do esporte. cara, sei lá. É tanta gente, assim, cara, que a gente esquece. É. Tem, porra, vários... Viking. Viking. Ah, dos kimonos? Kimonos Krugans. Krugans. O cara patrocinou todas as academias do Rio de Janeiro. Ele vendia kimono para todo mundo. Ele tinha atleta em todas as academias. Naquela época, o patrocínio era você dar um kimoninho mais cara. Você não tem noção de quanta gente esse cara ajudou. Entendeu? Um cara que é meio malucão, cheio de história engraçada. Pô, ele estava gritando na academia, contando a história da Príncipe do Castelo. Peguem a Príncipe. Não dá para contar essas histórias aqui. Mas, porra, sabe, o Viking fundamental para o desenvolvimento do jiu-jitsu, cara, é... Zé Moraes, cara. Ah, secretário de esporte. Zé Moraes. Eu fui patrocinado pela Prefeitura. Participei de vários eventos patrocinados pela Prefeitura. Valide versus Royce. Eu lembro. Não aconteceria sem Zé Moraes. Porra, Arena de Copacabana. Cara, o cara fez muito, muito pelo nosso esporte. Caralho, tem noção que lotou aquela parada naquela época, irmão? Eu estava lá, porra. Porra, eu vi também. Você tem noção que lotou, brother? E tinha, sei lá, de repente, o cara da Company, que eu não sei exatamente quem era, que tinha a Copa Company. O maior evento do jiu-jitsu era a Copa Company. É. Era considerado o campeonato brasileiro. Várias figuras. Cara, tem muita gente. E, assim, seria interessante, né? Agora tem essa onda das pessoas estarem pesquisando e fazendo livro. O Robert já tem dois livros. O Robinho tem um livro de... uma biografia. Tem a biografia do Carlos. Tem a biografia do Rickson. O Felipe Costa está fazendo um livro também. Então, cara, é superinteressante você conhecer essas pessoas que não são tão proeminentes. É. Mas fizeram parte do negócio. Eu não fui campeão mundial absoluto sozinho. Nem só com a galera da minha academia. Precisou um monte de outras pessoas terem feito o nosso esporte se desenvolver para poder chegar ali. Sim. Entendeu? Entendi. E a gente esquece muito dessas pessoas. Eu acho que, pô, assim, cara, vocês aí que estão vendo isso aí, bota aí uma personalidade, assim, que a gente esquece do jiu-jitsu. Nos comentários. É. Porque é interessante, sabe? Você desvendar isso, você, sabe, ouvir essas pessoas que doaram muito para o nosso esporte chegar onde chegou. Concordo. Sabe? Se hoje o Gordon Hay é famosão, se hoje o Guchiche é famosão, se hoje o Christian é famosão, tem muita gente, tem muito ombro aí que ajudou a levantar essa bandeira. É porque a galera de hoje não tem noção de como começou, né, cara? Tudo no Rio de Janeiro. Pois é, cara. Assim, por isso que é tão importante você entender a história de qualquer coisa, do seu país, da sua arte marcial, do mundo, para ver o que aconteceu. E você poder prever o futuro, né? Você poder ver para onde as coisas estão se encaminhando. Perfeito. Concordo. Essa parte, assim, de eu luto com qualquer um a qualquer hora, eu sou o fodão, não é de hoje. Não é de hoje. Verdade, verdade. É um lance antigo. Antigo, exatamente. Cara, mas esse era o melhor... Cara, o marketing disso me espanta, irmão. A gente está falando de época que não tinha internet, não, Rodrigo. Era bairro contra bairro. Era o brabo do Botafogo da Luta Livre contra um cara da barra. E o caralho, a parada foi tomando uma proporção a ponto de parar na Globo. Né? Desafio lá do Grajaú. Quatro horas da tarde, o nego falou que ia ser tapa, não vai o valido. Vai dando cabeçada. É isso, irmão. Tudo ensanguentado, os caras da Globo. A gente pagou um preço por causa daquilo, a gente pagou um preço. Os Fit Boys vêm dali. Dali, exatamente. Porque os caras da Globo ficaram muito putos. Que o nego falou que ia ser uma coisa. Aí quando chegou lá, meu irmão, chama, chama, chama. Porra, sangue pra caramba, nego, caindo do ringue, dando soco, queda. Depois teve o Pentagon Combate, que foi pior ainda. Teve tiro. Apagaram a luz. Apagaram a cadeira. Apagou a luz de vento, irmão. Porraram comigo. Aí ficou proibido 10 anos. Mas aí o Pentagon já não era da Globo. Não. O que a Globo fez de vingança foi gerar os Fit Boys. Porque tinha uma galera do jiu-jitsu. Não, então, tinha uma galera do jiu-jitsu que saia na porrada. Sim. E tinha um monte de gente que saia na porrada, que não tinha nada a ver com o jiu-jitsu. E era todo mundo pit boy. Que era todo mundo pit boy. E que virava ali. Várias vezes eu vi. Pô, eu ia... Essa época... Brigou era pit boy. Porque eu tava na rua. Que eu ia pra boate. Não sei o quê. Tinha uma porrada de negro do jiu-jitsu que brigava. Tinha um monte de maluco. E tinha um monte de cara que brigava que não tinha nada a ver com o jiu-jitsu. É verdade. É verdade. Mas entrava como o pit boy do jiu-jitsu. E assim, o jiu-jitsu sobreviveu a isso. Porque quem viveu era o tempo inteiro. Marginalizado. Ainda mais aqui no Rio. Talvez fora do Rio não fosse tão mais aqui. Era RJTV todo. Pit boy, bate, não sei o que lá. E botava umas cenas de briga, assim, e os caras do leigo dando mata-cobra falavam que era do jiu-jitsu. É verdade. Era do jiu-jitsu. Verdade. Verdade. Com relação a isso, é verdade. Tinha os vacilões que brigavam mesmo, quebravam a porra toda. E tinha que não era do jiu-jitsu e entrava como se fosse... Se o cara fosse da luta livre e fizesse merda, era jiu-jitsu. Não tinha caô. Exatamente. Era tudo jiu-jitsu. Então, cara, o esporte pra chegar aqui hoje, pra ter o que teve... Hoje em dia você vê, assim, campi pra caramba de jiu-jitsu, né? Sim. O primeiro campi... Que é bem legal, cara. É. O primeiro campi bem-sucedido do jiu-jitsu foi criado por mim e pelo Felipe Costa. Foi eu, Felipe Costa, Léo, Rico e Ratinho. Caramba. Só que ficou na mão minha. Os donos eram eu e o Felipe Costa, o Brasilian Black Belt Camp. Cara, a gente fez por anos. Eu tô até querendo fazer outras edições. Temos conversado bastante com o Felipe sobre isso. Mas, assim, esse conceito, que era uma coisa pequena, né? Do jeito... Era uma forma de você passar tempo com o teu ídolo e treinar em aprender. Naquela época, a gente fazia campos pequenos. Hoje em dia tem campos gigantes pelo mundo inteiro. A gente começou fazendo em Búzios e fez na Europa. Fizemos no México várias vezes. E hoje você vê que tem isso pelo mundo inteiro. Sim. E é o que eu te falo. Não necessariamente o melhor professor é o que tem o melhor campo. Fato. O maior campo do mundo é aquele BDJ Globetrotters. Sim. Os caras nem pagam os professores. Caralho. É o maior gigante, vai pelo mundo inteiro tudo lotado com centenas de pessoas. Por quê? Porque aquele cara tem aquela habilidade ali de vender, de promover. Vender o show. o negócio. Ele pegou um nicho ali e ele soube explorar. O cara assim, ah, não, aqui é sem academia, não tem esse negócio de academia, não sei o quê. O que normalmente não tem nenhum campo, não é? Sem academia. Mas o cara sobre vender aquilo e fazer, e se posicionar dessa forma. Sim. Assim, você tem que admirar o cara por isso. Sim. Eu nem conheço o cara, pessoalmente, mas você tem que admirar o cara por isso. Sim. É, tem coisa boa acontecendo. O que eu acho mais legal é a expansão nos Estados Unidos. Se faz lá, dá crédito ao jiu-jitsu, entendeu? É, no mundo, cara. No mundo. É que lá faz mais barulho. Tem mais eventos. É, o americano, assim, de uma forma geral, ele tem um respeito pelo cara que é bom, mas ele quer usar o bom para ele ser o bom. Para ele ser o bom. Ele não quer ter um monte de cara bom. Ele não quer trazer um monte de cara bom para fazer a parada para ele. Ele quer fazer um monte de cara bom para aprender para ele ser o cara bom. Sim. A cultura dos caras é essa. E abre espaço para o brasileiro ganhar dinheiro. Eles vão te assimilar. Isso. O brasileiro tem que ganhar dinheiro e tem que se manter treinando. Continuar evoluindo, porque senão vai acabar. Mas você acha de que mono consegue passar um dia, Rodrigo? Sim. Caralho. Claro. É mesmo? Tenho certeza. Que é isso? Certeza? Tenho certeza que vai passar. É mesmo? Isso ia dar como certo? Eu acho que nos próximos 10 anos no Campeonato Mundial vão ter mais campeões não brasileiros do que brasileiros. Uau. O pé, o pé de pano, tem alguns anos que ele fez esse levantamento. E está, sim, aumentando a quantidade de campeões. Tem muito professor muito bom. Os melhores professores brasileiros moram nos Estados Unidos. Sim. não que não tenham bons professores aqui. Sim. Mas os que mais... Sabe? Sim, de resultado. Uma grande parte da nata está lá. Sim, fato. Não que não exista uma parte da nata aqui, mas uma grande parte está lá. Tem razão. E lá você tem uma estrutura um pouco melhor. Você tem... Estrutura econômica muito melhor. Você consegue... E para o aluno, os caras... Apesar de lá ter uma coisa um pouco diferente que muitas pessoas optam por deixar os filhos fazerem esportes na escola, porque tem lá, não é igual aqui. Por outro lado, os caras têm a condição financeira de pagar a mensalidade. Aqui no Brasil, não é para todo mundo. Não. E tem projeto social que é muito bom e tem projeto social que não é tão bom. com interesses não republicanos, por assim dizer. Sim, sim. Então, eu acho que, nos próximos dez anos, aí já vou ser massacrado. Bota aí Tommy Lai nesse negócio aí. Você é um idiota porque ele mora lá. Ah, deixa lá. O hater vai existir sempre, mas eu gosto de trocar essa ideia e ouvir de quem está dentro do negócio, porque você tem o ponto, cara. grande parte da nata está ensinando e os caras estão aprendendo. E aqui não é um esporte que alcança a todos, infelizmente. E assim, posso estar errado em tudo que eu falei aqui? Pode. Pode. Mas eu tento dar uma opinião, pelo menos uma opinião forte minha vem com alguma... Fundamentação. Alguma fundamentação. Você tem que entender, assim, posso estar errado. Pode ser que se crie uma geração de novos professores, porque não adianta você ter só atleta sem professor. Você precisa do treinador para o atleta. Então, pode ser que surja mais... Já tem os caras muito bons. Tem aquele Mike Muzumassi, é um garoto fantástico, agora está lutando grappling no one. Tem os irmãos Rotolo, fenômenos. Tem gente para caralho. Tem Cole Abate. Tem uma galera que você fala assim, porra, não perde nada para um brasileiro. Tão bom quanto qualquer brasileiro da mesma categoria. Tem uma galera vindo, vindo forte. E a tendência é essa. Você tem uma estrutura melhor. E assim, aí você tem um cara se despontando aqui, um cara que é muito bom, ele acaba indo treinar lá em algum momento. Nem que seja por um período do ano um pouco mais curto, antes do Mundial, do Pan-Americano. De repente, o cara vai um pouco antes do Pan-Americano, fica treinando lá, treinando isso aqui. E se ele está lá, a técnica dele de alguma forma vai ser transferida para os americanos, mesmo que seja indiretamente, mesmo que seja assim, eu treino com você e depois eu vou lá e treino com ele. Alguma coisa que eu aprendi com você chegou nele. Perfeito. Entendeu? E hoje é muito mais, a informação é muito mais fácil. Muito mais fácil. Naquela época, você tinha que fazer DVD. Cara, eu tinha um negócio de DVD que custava uma fortuna, eu tinha até vergonha do preço, acho que era 400 ou 600 dólares na época, era um negócio ridículo. Comprar DVD? É. Por quê? Não tinha, você tinha alguma coisa na internet. O YouTube era... Tinha nada no YouTube. Era engatinhando, entendeu? Você, porra, o primeiro UFC, a gente foi sabendo as notícias assim, semanas depois. Para alugar a fita quando começou a chegar aqui no Brasil, porra. Eu lembro que quando eu morava, quando eu morava não, eu ia para Atlanta, e aí a gente pegava, o nego filmava o Fantástico, gravava no videocassete. Videocassete, vocês sabem o que são? Rapaziada, tem a galera que não sabe o que é videocassete, não. Nunca viu na vida, broda. Não, era uma parede assim, você botava uma fita dentro e gravava o que estava aparecendo na televisão. Pera, dava dois botãozinhos assim, rec, clac. Rec e play. E aí gravava. Caramba. Aí você alugava aquela fita, quando você queria ver filme não tinha Netflix, não. Você tinha que alugar aquela fita, depois tinha que rebobinar, senão pagava a moto. Tu lembra o que era ir a uma locadora escolher um filme? Que doideira, Era parte da experiência, né, cara? Aí tinha aquele canto ali que era o pornô, você via alguém entrando lá, você falava, iiii, aí já começava a zoar. Mas, pô, tu chegava lá e tu perguntava para o cara qual era o filme bom que tinha e tentava pegar um lançamento que às vezes tinha fila. Pô, tinha fila, irmão. Aí o lançamento você tinha que devolver antes o filme que já estava lá. Olha como as coisas são. Mas era parte do... Era? Do entretenimento. Sim, sim. Era uma experiência legal, não era ruim, não. Eu acho muito ruim, cara, hoje as pessoas não irem no cinema e... Não ir no cinema é foda. E esse negócio do streaming está matando a indústria. Está matando mesmo. Ao mesmo tempo que é uma evolução que matou o VHS, que matou a Blockbuster, eles estão matando o cinema em si. Eu acho que o cinema vai sobrar, sabe o quê, Felipe? O Felipe, não, Rodrigo, perdão. Filmes de efeitos especiais. Porque aí o cara vai ter uma justificativa para ir lá vivenciar aquela experiência de olhar no IMAX, aquelas projeções que ele não vai conseguir ter a mesma emoção em casa. Fora isso, ninguém mais vai ao cinema, entendeu? É uma pena, cara. Porque eu gosto de me amarro ir no cinema. Estou louco para ir ver o Oppenheimer. Sim. Eu estava nesse período de vir para cá, de viajar, não sei o quê. Porra, Oppenheimer. Pode crer. Tem que ver. Que é uma produção bem elogiada, mas eu gosto muito de coisa histórica, né, cara? Sim. Para você entender. Sim, sim. O Oppenheimer é uma situação... É uma situação foda, né? É... Você entender, pô, como é que aquele cara participou das bombas atômicas e como que ele passou de herói para vilão e voltou a ser... Por que ele é relevante, entendeu? Sim, sim. É... No mundo. E o que as decisões dele acarretaram... Afetaram a história. O mundo, né? O cara foi no mundo. Historicamente. Mas aí, para você entender que, às vezes, hoje, existe uma mudança na regra do jiu-jitsu, existe um desenvolvimento aqui que vai causar um negócio lá na frente. Sim, sim. Diferente. Então, cara, é... Bom, estou misturando várias coisas. Bom, não tem pauta, irmão. Irmão, não tem pauta. Essa é a resenha, brother. Essa é a resenha. Mas eu acho que... Olha o que você está falando de rico, brother. A pessoa entender a fundo, pesquisar, ir lá, vivenciar a experiência, seja ela tátil, seja ela da forma que ela for, para que ele possa ter a opinião dele. Lembra que a gente conversava aqui que a galera defende coisas que não foram pesquisar? Hoje, na geração streaming que você falou, o cara recebe, opa, valida, é isso. Rodrigo, você não sabe nada. Eu que sei, eu recebi aqui. Falei, caralho, irmão. Está errado. Está onde, né? Porque a nossa geração tinha menos preguiça. Em termos de... Você não conseguia nada tão fácil quanto se consegue. O conforto, às vezes, traz uma acomodação... Enciclopédia. Enciclopédia, irmão. Vocês sabem o que é enciclopédia. Às vezes, tinha um cara que ia lá vender a Barça. Irmão, o que era a vida... A gente viveu sem Google. Você tem noção do que é isso? Não tinha Google. Era um Aurélio desse tamanho quando você queria saber o que representava uma palavra e, dali, você ia na enciclopédia para saber o que era aquilo que você queria saber. Era a enciclopédia Barça. Sinistro para caralho, bro. O nego pagava prestação, livro ou prestação? O nego pagava para... Se quisesse ter informação, assim... Ou alugava na biblioteca. Ou então tinha que ir na biblioteca. O mundo está mudando muito rápido, né, cara? Acho que é para melhor. E falar de cinema... Já que a gente falou de cinema, a gente não pode falar de cinema e não falar do filme do Tererê. Porra! Que eu sei que você já conversou sobre isso. A gente se encontrou lá na Premiere. Pode escrever. O filme do Tererê, cara, é uma coisa para o jiu-jitsu. Rafael, o Logan está me devendo uma visita aqui. Já falou que veio. Porra, Logan. Já falou que veio. O Logan é sangue, cara. Sangue bom! Gente boníssima! Brabo, gosta de treinar. Pô, meu irmão. Fez uma atuação impecável. Gente fina. Gostei muito de conhecer. Eu estive lá, ajudei a... Eu dei alguma consultoria. Maneiro. Alguns fatos eu presenciei. O que ali é real e o que não é? Tudo é real. Existe uma parte, que é a parte do FBI, quando ele vai preso, que foi meio mistificado. Não foi daquele jeito que aconteceu, mas eles optaram por botar daquela forma. É obviamente que não estava ninguém suando no FBI. Sim. Ele nem foi para o FBI. Ele foi preso e ficou numa prisão normal. Então, aquela parte ali, quem entende um pouquinho, vê que não é exatamente aquilo que aconteceu, mas aquilo... O produtor, o Neto, ele preferiu usar a lembrança do Tererê, que é um pouco confusa desse período. Perfeito. Ele foi montando com várias pessoas que viveram, e aí ele foi montando o Tererê e outras pessoas que estavam ali. esse período, tinham poucas pessoas que podiam falar e ele optou por isso. Entendi. Mas é tudo real. Tem coisas que podiam ter acontecido no vídeo. Tem, às vezes, uma condensação de... Eles condensam alguns eventos e conversas. Existe uma conversa, tem uma cena do... Que sou eu e o Tererê quando o Tererê saiu da equipe, que aquela conversa é uma mistura da conversa que eu tive com o Tererê e da conversa que eu tive com o Teles. E são conversas em tons bem diferentes. A minha conversa com o Tererê quando ele saiu da equipe era uma conversa para sair na porrada. Com o Teles, não. O Teles foi uma coisa muito amigável, muito tranquila. Quando eles montaram a TT? A TT já existia. A TT já existia. A TT era uma academia quando... O Tererê... E uma pessoa que não está no filme que deveria estar é o Léo Vieira. Porque é o Léo que leva o Tererê para São Paulo. O Léo foi um mentor. O Tererê é um cara que sempre teve um mentor. Sabe? No começo era Alexandre Paiva, depois teve um período que era o Jamelão, teve um período que era o Léo. Aí, em São Paulo, teve o Eugênio, o Eugênio Fontes Estrada, Cubano, teve o Marcelo Ferro. Acho que é o Marcelo Ferro, que era um preparador físico. Sabe? Ele teve várias pessoas. No momento daquilo, tem um indivíduo que não aparece no filme, porque o Tererê não quis. E eu tenho uma opinião sobre essa pessoa, o Vagnão. eu acho que o Vagnão tem alguma responsabilidade, porque o Tererê, quando inclusive volta dos Estados Unidos, ele não queria falar com ninguém, se comunicar com ninguém. Ele queria o Vagnão só. E o Vagnão não estava lá para ele. Meteu o pé. Filho feio, ninguém quer. Entendi. Mas tinha umas ideias bem diferentes e, sabe, eu tenho a minha opinião pessoal sobre o que causou parte do problema do Tererê, porque é uma coisa multifacetária. E acho que o Vagnão faz parte disso. Acho que ele tinha que estar no filme, porque a participação dele na vida do Tererê, a presença dele na vida do Tererê foi uma coisa complexa e que, no meu ponto de vista, causou sequelas ou situações ou coisas impactantes. Entendi. Mas o cara também optou por não fazer. Mas, assim, tudo o que eu falei foi considerado. Eles, obviamente, aumentam ou abaixam o tom de alguma coisa. A maioria das conversas estão lá. Tem conversas que foram num tom elevado e saíram num tom mais leve, que fazem algumas pessoas parecerem mais legais do que são. Mas ali é tudo verdade. Assim, da parte que eu sei, da parte que eu convivi, eu posso atestar que é tudo verdade. Da parte que eu não vi, que eu não estava presente, a maioria do Tererê usando drogas, eu participei muito pouco, porque eu tive esse problema. Quando eu tive um problema com o Tererê, a gente se distanciou e só voltou a se comunicar de novo quando ele volta já doente. Só que aí a gente não volta do jeito que a gente era. A gente começa... Eu visitei o Tererê no hospício, no Pinel. eu estive visitando ele algumas vezes, mas eu não era mais presente. E foi logo no momento que eu saí do Brasil. Então, a gente nunca se tornou amigo. Mas eu sei que o que está ali são relatos que eu ouvi de pessoas que viveram... Quem não viu o filme não vai estar entendendo direito o que a gente está falando. Então, por favor, veja o filme, porque aí vão entender com relação ao que você está falando de doença, de problemas que chegaram a acarretar a internação psiquiátrica. É surreal, meu irmão. Não, eu... Sabe, o Tererê... E mais um pedido. Não julguem antes de ver. Ah, não. Vocês têm que ver e têm que... Assim, ali é uma obra, mesmo você vendo, mesmo eu falando... Cara, o Dano só vai falar para você. O Tererê é uma pessoa complexa. Sim. Ele não é vilão, ele não é herói. Nem vítima. Ele é ele. Ele tomou decisões certas, decisões erradas, ele foi... Pagou as consequências. E assim, está até hoje ali correndo atrás das coisas dele. Agora, um dos melhores atletas que eu já vi, um cara... Eu nunca vi ninguém dominar o público. Não, não especialmente. Não é... Assim, o cara é forte. Eu vou te falar assim, cara, todo mundo no jiu-jitsu, no alto nível, é forte. É forte. Isso caracteriza o Tererê? Não. Você pode usar isso como uma definição do Tererê? Não. Foi até uma parada do Roger que eu falei, que eu já tinha falado que o Roger não é forte. Sim. Eu já discuti até com pessoas que lutaram com ele. O que é isso? Ele é muito forte. Eu falei, não, irmãozão. Você não é o primeiro que fala isso. Ele não é forte. Ele sabe se posicionar. Ele gera força. O Roger é fraco? Não. Não. Ele vai levantar o supino bem. Ele é um cara... Mas não é a característica que chama a atenção. Não. É um corpo de uma pessoa, de um halterofilista, de um cara que vai se destacar pela sua força física. Sim. É lógico, um atleta de ponta é um cara forte. Mas não é a melhor característica dele. Mas o importante é o jiu-jitsu, a forma que ele se aprimora. E aí fica um pouco esquisito, às vezes, porque o nego fala simples, que não é exatamente a palavra. As posições dele, todas têm muito detalhe, o que torna elas complexas. Mas a olho nu é algo fácil. Elas não são, de uma forma geral, mirabolantes. Exato. Ele tem um entendimento de mecânica corporal enorme. Então, ele sabe exatamente onde se posicionar para gerar o controle que ele precisa, a força que ele precisa, a alavanca que ele precisa. E é muito difícil lidar com ele. Muito forte. Muito difícil lidar com ele. Então, é simples e complexo. Parece assim, esse cara é um idiota, não consegue explicar o que é. Não, eu estou entendendo. Mas, ao mesmo tempo que a técnica, o movimento dele é um movimento que ele não dá cinco voltas para chegar em um lugar que ele pode chegar em meia. Ele é objetivo. Ele quer chegar ali. Sim. Ele não te dá espaço para voltar. Quando ele chega, é muito difícil você empurrar ele para trás. Qualquer posição que ele chega, ele dali vai para frente, vai para frente. e aí você vai ficando preso. É tipo uma areia movediça, sacou o lance. Cobertor. É, cobertor. Tem uns caras que chamam ele de cobertor. Então, cara, é um cara assim, mas, assim, eu também saí do Tererê, entrei no Roger. Não é problema. O Tererê tinha uma dominância do público daquela área de luta. Tem uma luta que ele faz com o Roger que ele bate para o Roger. O Roger pega ele, dá-lhe um estrangulamento. O Tererê sai todo do babado. O Tererê quase pegou o Roger naquela luta. Deu um pulo nas costas, quase pegou. Aí o Roger saiu e pegou o Tererê. Na hora que a luta acaba, o Roger ganhou, finalizou o Tererê. Onde tinham que estar os olhos, no Roger. Cara, o Roger, ele parecia saber aquele sonho que você está nu no colégio ou que você vê um cara assim que não sabe onde botar a mão. Foi essa a impressão que eu tive quando a luta acabou sobre o Roger. Sim. O Tererê, na hora que a luta acaba, ele anda para o meio do ringue e o Pé de Pano e o Roger eram da mesma equipe na época. E existia uma disputa entre o Tererê e o Pé de Pano amigável. Os caras se zoavam o tempo inteiro na amizade. E o Pé de Pano não tinha lutado esse campeonato por algum motivo. Acho que ele estava lutando no UFC. Eu não lembro exatamente por quê. O Tererê anda para o meio do tatame. Só que o Pé de Pano muito maior que o Tererê, mas o Pé de Pano estava na arquibancada. Então, não era todo mundo que viu o Pé de Pano. E mesmo quem viu o Pé de Pano, ele estava esmagado pelas pessoas que estavam em volta dele. Um monte de gente na beira dando corner para o Tererê e para o Roger. O Tererê começa a fazer esse sinal de que o Pé de Pano era corrido. Aí ele gritava, você está corrido de mim. E o Pé de Pano respondia, só que as pessoas não vinham a resposta do Pé de Pano. O Pé de Pano é afiado também. E o Tererê andava naquela parada. Ele falou, você correu. Eu nunca vi uma coisa dessa. Todo mundo olhando para o Pé de Pano. O cara que tinha dado uma surra no cara, não sabia o que fazer ali no meio do tatame. E o cara que tinha tomado um amasso, que era para você sair para casa chorar. Bolado, estava solto. Rindo, tinha uma risada, o Tererê. Rindo e zoando o outro cara. O outro cara discutindo. Parecia uma loucura. Aí o Rod falava, meu irmão, dá a vitória aí. E o Tererê também, quando ele sente essa parada, que ele virou a torcida, que começou aquela gritaria. Ele não quer sair dali de jeito nenhum. Aí anda para o lado, o gente tenta parar. Maneiro. Tenta fazer. E eu vi ele fazer esse tipo de coisa várias vezes. Ele mandava na torcida. Ele sabia ali naqueles quatro... Cantagalo levava bateria. Levava bateria. Era o que eu tinha aquela época. Sinistro, maneiro demais. Era bom que era da minha equipe. Então, o negro me dava moral. Você lembra da luta dele com o BJ Penn? Do Tererê com o BJ? Marrom, se eu não me engano. Tererê com o BJ. Tererê com o BJ. Não estou lembrando exatamente. Eu lembro que ele ganhou. Aí o Carson chegou. Você é malandro, hein? Você não lutou, não? Ganhou na malandragem. Malandragem isso aí. Aí ele saiu. O Carson, meu irmão, levar expor do Carson também é um negócio assim, bucket list. É, maneiro. Maneiro demais. Eu já levei alguns expor do Carson. Cara, já vi ele dando expor nos outros. Puta, cara, ele é muito engraçado. E ele está bem hoje, o Tererê? Hoje? Cara, hoje eu não tenho certeza de onde ele está. Na época do filme, do lançamento do filme, ele estava... Tinha tido uma recaída, estava fazendo reabilitação. Mas, assim, eu acho que essa é uma parada que agora ele carrega para o resto da vida. E ele vai ter que lidar com isso. E é muito difícil, porque ele precisa tomar alguns remédios que não são legais de tomar. Você não fica no seu nível normal. Você fica meio... Parece que você está nas nuvens, assim. Tudo parece um pouco mais devagar. Eu já tomei esse tipo de remédio. Cara, é muito esquisito. E, assim, eu tomei por pouco tempo. Então, se por pouco tempo, você consegue. Ele tem que tomar por muito tempo, né? Para o resto da vida. Então, acho que ele chega uma hora que ele para o remédio, aí, eventualmente, ele acaba... Pô, e você não pode parar esses remédios assim, sem um desmame, sem nada mesmo? Pois é, cara. Aí é uma batalha, assim. A família dele, cara, está lá com ele. E são pessoas queridas, pessoas que eu gosto, né? Que eu convivo há muito tempo. E que, cara, eu torço para que... Sabe? A vida dos caras melhore. Sim. Sabe? O ideal foi que ele ficasse curado. Então, cara, o cara tem um vício misturado com um problema... Um problema. de esquizofrenia, né? De um problema mental. Você falou agora. Agora a galera vai entender. É muito difícil. É muito difícil. Então, já que você falou o que é, eu não falei por causa do filme, mas já que você falou, é legal as pessoas assistirem e entenderem o seguinte, ó. Droga pode ser inofensivo para um cara. Para você que nem sabe que tem algo, uma predisposição, pode ser a última coisa que você deveria fazer na sua vida. Sacou, Rodrigo? Se você tem uma predisposição a uma esquizofrenia, dependendo da idade que você experimente uma droga, você está fudido, irmão. Pode nunca mais voltar. Cara, eu... Se você for um adicto e não sabe que é, também, você pode se fuder. Eu moro... Minha mãe mora, né? Onde eu fui criado a vida inteira. É um prédio que é em cima de um boteco chamado Zig Zag. E ali, a minha vida inteira passei para ir para a praia e vi, nego, alcoólatra, e drogado. E, quando eu era moleque, tinha alguns amigos meus que usavam, que fumavam maconha. Não era a maioria, né? A maioria dos meus amigos era lutador. Eu tinha muito amigo surfista, mas meus amigos, quase todos foram lutadores. Então, a minoria dos meus amigos usavam droga, mas tinha uma galera que usava droga, não, maconha. Droga, mas maconha. Droga, maconha. Uma parada mais leve. Obviamente que me ofereceram e a razão pela qual eu nunca provei foi porque eu tinha claro na minha cabeça que a droga era uma coisa ruim. E que, se eu usasse, eu ia gostar, mas que isso ia ser muito ruim para mim. Sim. Então, eu nunca usei droga de medo. Eu bebia, teve uma época que eu bebia, porque é mais aceitável socialmente, sabe? Então, eu bebia, ficava doidão. Só que aí eu comecei a lutar num nível mais alto, então não tinha condição. Para mim, eu não conseguia fazer. Beber, ficar de ressaca e treinar no dia seguinte. Manter alto rendimento. Não bebia. Hoje em dia, até dos últimos 30 anos da minha vida, estou na período que estou bebendo mais. De vez em quando, eu bebo um vinho. Um vinho sim é bom, né? Eu gosto de beber de vez em quando também. Eu curto. Mas, assim, não é uma coisa saudável. Normal para mim, entendeu? Não é assim, eu não preciso, se a gente for sair, o cara fala assim, vamos tomar cerveja. Eu falei, não, vamos lá, eu vou contigo no bar, você bebe uma cerveja, eu bebo uma coca. Eu não preciso beber, eu não preciso de álcool para funcionar, para ser funcional na sociedade. Sim, perfeito. O Tererê, ele nunca tinha usado droga no morro. Morava do lado da boca, conhecia os traficantes e não sei o que, não sei o que lá, nunca tinha usado droga no morro. O Tererê bebia no Réveillon. É mesmo? Não bebia ao longo da vez? Não bebia, não bebia, nunca bebia. Só bebia no Réveillon. Caramba. É o único dia do ano que ele bebia, mas assim, não era beber de cair, de passar mal, tomava, sei lá, uma cerveja, um bagulho lá qualquer, um champanhe, um espumante, sei lá. E era isso. E como é que ele conheceu? Cara, aí foi lá em São Paulo já, aí o que eu falo, tem coisas que se tornam acusações, que aí a gente tem que preservar um pouco assim, não que eu, sabe que eu não tenho problema em falar o nome das pessoas. Já falei até nomes aí de pessoas que eu acho que contribuíram, mas aí você começa a botar muito detalhe no negócio. Você pode se comprometer, não é necessário. Começa a ficar, nem tem problema de me comprometer, mas é isso. também você, eu tenho uma visão das coisas. Eu posso ter errado? Pode. É justo eu também imputar coisas, algumas coisas eu vi, algumas coisas eu sei, outras coisas eu assumo. Entendi. Então você tem que ter um pouquinho de cuidado, não é? Assim, na hora de falar, mas assim, foi para São Paulo, não usava droga com os amigos dele de jiu-jitsu que usavam droga, que eram os maconheiros amigos dele do jiu-jitsu, e de repente passou a usar e juntou com a condição dele numa idade que é normal, essa esquizofrenia aparece na idade que o TV tinha, mas a droga potencializou e... Exato. Então por isso é difícil você falar a culpa é dessa pessoa, não é tão simples assim. Não, não é nada simples. Tem gente que contribuiu, aí sim. Sim. No negócio. Até porque ele já era adulto nessa época, né? Era, mas aí eu te falei, o TV tem essa personalidade, de seguir o mestre, de precisar... Ah, tá bom. De ter uma... Sabe? Uma pessoa que ele quer seguir, que ele quer aprender, que ele dá ouvidos e tal. Sim. Então isso daí é uma característica dele que muitas vezes salvou ele, porque ele era, na grande maioria das vezes, os mestres dele, a pessoa que ele... E ele ouvia, né? Ele ouvia e eram pessoas que realmente tinham ideias que eram benéficas para ele. Sim. Mas eu acho que chegou um momento que, de repente, o cara não era... As ideias não foram tão benéficas. É. E, cara... E é óbvio que ele tem a responsabilidade dele. Sim, sim. Isso aí é discutível. Eu digo assim, é... Álcool também é uma droga bizarra. Faz mal pra caralho. Cara, eu tenho um amigo também que faz chapéu de jiu-jitsu que está batalhando isso aí. Ficou agora... Me ligou ontem, saiu de uma internação de quatro meses. Psirose? A última vez... Não, de desintoxação. A última vez que eu vim no Brasil... Mas de bebida ou de outras drogas? Bebida. Bebida é foda, irmão. É... Porque você consegue a qualquer hora, cara. Exato. E, assim, da outra... O cara teve um AVC. Caralho. Por sorte, não morreu. Foi internado. A princípio, entendeu. Depois voltou. Deu um pouquinho de tempo. Já pá. Entrou de novo. Teve que ficar de novo. E agora... Conversei com ele. Ele falou que aprendeu a lição, que realmente foi muito bom ficar esse tempo todo. Não... As outras vezes que ele tinha sido internado, ele só desintoxicava. O que é legal, mas você tem que mudar a tua forma de viver. É, exatamente. Porra, assiste o episódio do Andrei Maier, neurocientista que veio aqui. Ele falou exatamente isso. Ele falou, ó... Combater o vício não começa com você não ter acesso à droga. Começa a você mudar o seu estilo de vida. Ocupações, exercício físico, mente ocupada, mente vazia, a probabilidade de você achar um vício que te dê prazeres que você não consegue buscar com a atividade do seu corpo é gigante. Então, a gente está falando aqui, isso aqui, ó. Cara, eu sou viciado em doce. Então, eu trouxe, botei a porra toda aí. Eu sou viciado em doce. Cara, antigamente... Você não comeu nenhum ainda, né? Eu comi um pouquinho de rinho. Antigamente, eu comia uma caixa de bombom, daquela de 400 gramas, todo dia de noite. Está brincando. Todo dia? Não. É, todo dia não, mas assim, umas três por semana. Caralho, é muita coisa. Mas aí eu comia uma caixa numa sentada. Porra. Eu abri aquela parada e comia... Nem senti o gosto, cara. Bizarro. Sacou? Compulsão. Aí eu comecei a fazer uma dieta e comecei a diminuir e eu tomava, por exemplo, eu tomava um café com três colheres de açúcar. Porra. Aí eu comecei a tomar com mel. Aí eu comecei a tomar com adoçante. Aí uma vez faltou o adoçante, eu fui tomar e botei três colheres, porque é o hábito, né? Essa é... O pior é o hábito, cara. É o vício. O cérebro não distingue vício e hábito. Então, mas aí o... Por exemplo, eu tenho o hábito de comer de noite. Eu janto e depois eu como de madrugada. Caralho. É foda, porque às vezes eu estou com sono na cama, bicho. Mas tu vai lá. E eu tenho que no segundo andar para comer. Cara, eu levanto e tipo assim, eu sei, eu falo assim, não, você não deveria fazer isso. Se você fizer isso, você vai dormir mais tarde mal. Você não precisa, não sei o quê. assim, isso não é nem doce, tá? É comida. Caralho. É um hábito. É um hábito. Aí o cara sai de lá e vai comer. Imagina para esses caras que têm esse hábito de algo. E imagina para quem tem a predisposição genética, para o adicto. Com a disposição... Fudeu, irmão. Eu, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria adicionado a minha lista de coisas a não fazer o chocolate, o açúcar. Porque isso aqui, cara... Ah, isso aqui eu como mole aqui. Antes da gente acabar assim, a paçoca entola um pouco, mas tem água aí, a gente joga para dentro. Isso aqui vai... Sério, Rodrigo? É. Caralho. Hoje em dia está um pouco melhor, assim, o açúcar, mas... Eu quero trazer um cara aqui, eu quero trazer alguém da ciência para falar de vício, sabe? Além do Andrei, que é neurocientista. Eu acho interessante. Por quê? O que a gente falou, o álcool é bizarro. As pessoas não têm noção. Eu já vi vários documentários mostrando os malefícios do álcool e o quão difícil é se livrar de um vício socialmente aceito. É que eu não tenho noção, irmão. O cara morre sem conseguir largar do álcool. E o grande lance é que a predisposição genética de alguns faz uma diferença abissal. Tem um cara que vai tomar, como eu falo, vou tomar esse final de semana e o próximo só daqui a um mês. Para mim, não vai fazer a menor diferença. Entendeu? E tem um cara que toma todo dia e acha que não é alcoólatra. E acha que não é alcoólatra. Acha que é comum. Não, eu só bebo todo dia. Você fala, caralho, irmão, como assim? Você bebe todo dia. Eu paro quando eu quiser. Então, para na semana aí. Para porra nenhuma. Ah, tá. Depois eu paro na semana que vem. Para nada, brother. E assim, como é socialmente aceito, a relação com as pessoas é esquisita também. Porque esse amigo meu, que estava internado, a gente tem vários outros amigos em comum. A gente mora na mesma rua há muito tempo, no mesmo lugar. Então, pô, ele tinha um outro amigo meu que estava ali. Eu falei assim, cara, se tu ver o nosso camarada aí, porra, manda ele para casa ou então me liga que eu venho e tiro ele daqui, não sei o que. Ele falou assim, eu não, cara. Porra, cada um tem os problemas. O cara quer beber, deixa ele beber. Bicho, o cara é teu amigo. Você sabe que ele... Não é mais a bebedinha de antigamente. Antigamente era engraçadinho, porque você ficava doidão, fazia uma merda na rua. O cara é um adicto, irmão. Hoje em dia... O cara é estravo da parada. 50 anos na cara. Sabe, bebendo, caindo, não sei o que. Não é bonitinho. Nem um pouco. Não é engraçadinho, entendeu? Mas as pessoas acham, ah, não, está tudo certo. Aí quem me ligava era o alcoólatra do bar. O alcoólatra do bar me ligava. Falei assim, vem aqui pegar o cara que o cara passou aí agora. Passou cambaleando. Pega o cara, foi para lá, não sei o que, não sei o que lá. Caralho. É muito difícil, cara. E aí o cara... Porque na cabeça de muita gente não tem problema o cara ser um viciado em álcool. É, né? Você entendeu? É socialmente aceito. Você não bebe, não? Você é bobo. Não, é que todo mundo bebe. Vou dar bebida para o meu filho aqui com 15 anos. É. O cara dá o dinheiro para o filho de 15 anos comprar a bebida, porra. Antes que alguém fale qualquer coisa, eu bebo, tomo o meu vinhozinho, adoro, amanhã é dia, sabadão. Porra, gosto. Mas tem gente que não vai poder fazer, bro. Sabe, Rodrigo? Tem. Tem gente que não vai poder fazer. E não é por isso que eu vou deixar de tomar um vinho quando eu quiser, quando um convidado me fala vamos tomar um vinho? Eu vou tomar um vinho. Ele não pode se sentir influenciado pelo cara do podcast que bebeu um vinho. Senão daqui a pouco, fodeu. Vamos virar todo mundo maldeio. Você não tem que dar o exemplo bom o tempo inteiro. Exatamente. Porque eu não sou perfeito. Você não é perfeito. E a minha vida, não, é a sua vida. E tem coisa assim, beber não é bom pra você, mas você bebendo com moderação tá tranquilo. Não tem problema nenhum. Exatamente. Porque hoje a galera problematiza tanto mesmo. É foda. Não pode beber nada, não pode comer doce nenhum, não pode sei lá o quê. Que isso, bro. Não, não é assim. Mas é triste, cara, saber que o cara era um puta de um atleta, foda, talentosíssimo, e se perdeu. Vem merda aí. Fala aí, você tá rindo. Não, não, eu ri que eu lembrei na conversa que a gente teve antes. Pode não, dá uma surada. Mas falando de um puta de um atleta, aí tem uma parada interessante sobre o Tererê. O Tererê lutou algumas vezes com o Shaolin e perdeu. Ih, é verdade, é verdade. É, no auge, né? E o Tererê, o jogo não batia com o Shaolin. Aí a gente tava lá em Abu Dhabi, eu, Shaolin, Robinho, Soca, Daniel Moraes, pé de pano, aí o... O que mais? Tinha mais gente. Aí o Shaolin vira pra mim e fala assim, vou lutar com o Tererê sem pano. Dois meses. Ah, não. Não, foi de kimono. Vou lutar com o Tererê. Você falou que tava em Abu Dhabi? É, não, é que a gente foi lutar em Abu Dhabi e... E aí o Traven tava lá também. Aí ele falou essa porra pra mim. Eu falei, porra, Sholin, você tá de sacanagem. Ele, o quê? Eu falei, troco de quê? Você vai lutar com o Tererê, cara? Você já lutou, já ganhou quando o Tererê era bom. Porra, você acorda às cinco horas da manhã, vai pedalar, faz flexão, planta bananeira de costas. Sobe no coqueiro. Porra, faz a porra toda, limpa a neve, dá dezoito aulas, não sei quantas aulas particulares. O cara tá lá, todo meio capenga lá. A troco de quê tu vai fazer uma luta dessa? Não, mas o cara é duro. Eu falei, porra, Sholin, você tá de sacanagem comigo, bro. Aí passou o tempo, eu abri a internet assim, passando ali na internet. Aquela parada, a gente não lê, né? Aí tô passando assim, aí vi o Tererê e o Shaolin e o Tererê de braço levantado. O cara tem uma concepção, uma pré-concepção, né? Já tão formada que eu falei assim, ia lá. Pô, os caras lutaram. Tererê perdeu, o nego levantou a mão dele pra tipo de criança, assim, sabe? Vou ligar prêmio de consolação. Aí eu falei assim, ah, mas vou ver como é que foi. Aí vi mais uma outra foto, assim, que tava, assim, sabe, demonstrando superioridade do Tererê. Aí, porque é aquele que tem várias bolinhas das fotos, aí fui passando as fotos assim. Eu falei, ué, mas não levantaram, não tem uma foto com a mão do Shaolin levantada. O Tererê ganhou. O Tererê ganhou, brother. Caralho, sério isso? O Tererê ganhou. Aí eu li o negócio, eu falei, não acredito, não acredito. Porra. Caralho. Ganhou. E o Shaolin tava treinado. Isso foi campeonato aonde? Foi um campeonato na Inglaterra, umas lutas casadas que tinham lá da... Polares, eu acho. Polares, pode escrever. O europeu foi onde Finfo e Tererê não lutaram, não é isso? Isso. Maneiro aquilo ali, a atitude do Finfo. Foi, mas assim, cara, o Finfo é um cara 10, 10, 20, 30, 40, 50. Ele é foda. Irmão, ele deu um show aqui no podcast, contando a história dele, que foi foda. Ele é um cara engraçado, consciente. Gente fina. Porra, gente fina, é um cara que realmente ajuda os outros. Se eu lembro do Finfo, cara, tinha um monte dos caras do Morro que treinavam lá na academia com a gente, faziam parte do projeto, treinavam lá na academia com a gente. Tererê treinou, o Finfo treinou lá, lá na academia. Cara, ele, sem sacanagem, era o mais responsável, disparado, ajudava a família. Ele era entregador de farmácia. Caramba. Porra, eu lembro até hoje, uma vez eu fui na Suécia, dei um, dei um, dei um, fui dar uns seminários, não sei o quê, e o cara me deu um kimono lá da academia dele da Suécia, eu não ia usar, mas eu usei o kimono lá e eu usei o kimono no dia que eu vim embora. Então, eu peguei o kimono e, todo suado, botei em dois sacos, assim, botei na minha mala e voltei. Aí, eu falei assim, ah, não vou usar esse kimono, vou dar para o Finfo. Só que, porra, do jeito que eu peguei o kimono todo suado dentro do saco, eu levei para a academia, eu sabia que o Finfo ia estar lá, dei para o Finfo. Eu lembro dele abrindo o saco do kimono, o kimono devia estar uns quatro dias enrolado ali, com aquele cheiro de... Cara, ele abriu o olho assim, aí depois ele falou, porra, quase matou minha avó que foi limpar o kimono. Aí, ele está amarradão na Suécia, né, cara? Está bem, eu estive na academia dele, ele tem um trabalho com a galera do UFC. Isso. A academia dele é maneiríssima. Sim, Gustavo, São Timaeves, os caras treinam todos lá. Porra, aí está o Matias lá também, não na mesma academia, mas eles trabalham junto, então, porra, é maneiro ter um amigo. Foi maneiríssimo estar com eles lá, nesse dia, no dia lá do filme ele estava. Sim. Pô, ele é um cara muito alto astral. Eu também acho. Sou fã, brother, sou fã do filme. Ele tem muita coisa para dizer, né, cara? E com discernimento, assim, ele entende. O irmão, ele contou a diferença que ele sentiu entre Cantagalo e Suécia, porra, foi um dos vídeos mais fodas que a gente já fez aqui, mais fodas. Porra, ele contou que ele estava na estrada com a família, a polícia... Não, ele contou, a primeira vez que ele foi para a Suécia, com quem que ele foi? Não. Foi com quem? Tinha um cara que vinha treinar, tinha uma galera da Suécia, tinha uns alunos nossos que eram suecos, que tinham academia, então, vinha muita gente da Suécia treinar com a gente. Ele conheceu esse cara, que era um cara meio esquisitão. Pode escrever. Conta aí, vai, conta aí, conta aí, conta aí, conta aí. Era um cara meio esquisitão, e aí não falava, o Finfo, na época, não falava inglês, se virava lá, dava aquela embromation dele lá, e o cara também, era um sueco lá, meio caladão, não sei o quê, mas o cara quis levar o Finfo para ficar treinando com ele mesmo um tempo, acho que nem foi para a academia, ele ficou treinando com esse cara, esse cara era guarda penitenciário lá, todo esquisitão. Sério, bro? É. Aí o Finfo foi, e aí ficava na casa do cara, e começou a ficar meio com medo, os caras do amor, todos são medrosos, os caras têm medo de fantasma, têm medo de... Jason, Fred Kruger, essa porra toda, né? Aí ele ficava, ele ficou um tempo, acho que ele ficou dois meses, ele ficou dois meses cagado do cara matar ele de noite, um dia, cortar os pedaços, não sei o quê. Ele não falou, não. Jacob, se eu não me engano, o cara era maneiríssimo, mas era um cara meio... Caladão, frião, assim, meio... Meio... Assim, aí tu fica, esse cara aí está pensando o quê? É o maior cara de serial killer do caralho. Pô, atando a neve, assim. Ele era foda, cara. Os moleques do morro, cara, o Jamelão também tinha medo de fantasma. Uma vez a gente fez um campi para treinar, aí a gente pegou, botou um lençol, assim, pendurou um lençol na escada, botou uma luz fraquinha atrás, e ficamos com um walkie-talkie, botamos ali, deixamos os caras entrar. lá, a polícia mandando ele encostar. Ele falou que quando ele encostou, começou a suar frio, ficou pálido. Quando o policial veio abordar, o policial acabou socorrendo ele, porque como ele tinha um retrospecto daqui, ele achou que lá na estrada, só ele e a família dele, falou, os caras vão me lamber aqui, acabou, morri. Achou que ia morrer. E o cara, não, não, não tem nada disso, está precisando de ajuda, e os caras acabaram socorrendo ele, porque ele entrou em pânico com a parada. Aí ele falou que ele teve o choque, e falou, meu irmão, não é Brasil, isso que eu vivia lá não é normal, e aí nunca mais sai de lá, meu irmão. Falou que está apaixonado pelo lugar e... Cara, lá na Finlândia, sabe como é que o cara faz bafômetro? Não. Fica um PM no meio da rua, uma rua de mão dupla, um PM no meio da rua, você passa assim, ele manda você parar, você abre a vermelha do carro, ele bota o bagulho e você sopra, aí ele fala, pode ir. Aí o cara vai. Mas como assim? Irmão, é isso, é como assim, porque a gente não entende essa situação. A rua de mão dupla, o cara para no meio da rua, um PM, você está vindo no seu carro, ele vai lá e faz assim, você para, quando você abre a janela para falar com o cara, ele vem com o negócio do bafômetro, sobra o bafômetro, por favor, você está lá na janela assim, faz assim, ele olha assim, pode ir. Você imagina isso aqui, primeiro o nego ia atropelar o PM e roubar o bafômetro dele, para ficar zoando na festa. Sobra aí oito caras soprando o mesmo bafômetro. É verdade, é verdade. Entendeu? Educação, é uma parada completamente diferente. Cara, uma vez, eu estava lá em Minnesota, eu tinha ido treinar o Brock, e os caras são meio redneck, meio caipirão, os caras gostam de pescar, não sei o que, os caras falam, vamos pescar, não sei o que, sabe pescar, eu falei, não sei pescar, vamos lá, não tinha nada para fazer, eu falei, vamos pescar. Aí eu estou lá batendo papo com os caras, aí eu vim com a vara de pescar, eu tacava a vara, assim, e eu, em vez do peso ir lá na frente, que eu não sabia soltar o negócio, o peso batia bem aqui, assim, no meu pé, caia aqui. E eu ali, naquela porra, querendo aprender, o cara me disse, não, joga assim, solta, segura, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco o cara olhou para mim e falou, do you have license? Pô, você tem licença? Eu falei, licença para quê, irmão? Para essa corner em Nevada? Porque para ser corner, deve ser de licença, né? E eu falei, para que é para ser corner em Nevada? Ele falou, aí ele se ligou, porque ele não sabia nem do que ele estava falando. Ele falou, meu irmão, larga esse barco. Para pescar, né? Larga o Paul, larga a vara. A varinha. Aí eu larguei, falei, porra, aí ele falou assim, irmão, fica aí, fica aí. Aí veio um PMzinho andando. License, license, license. Aí pediu para todo mundo, os caras mostrando license. Aí eu sentado ali, né? Aí o cara, license. Aí eu falei, não, sou da cidade, não pesco não. Aí o cara falou assim, então, sabe qual é o problema? Antes de eu descer, eu estava ali em cima olhando. Caramba! Aí eu falei assim, então, brother, se você estava ali em cima olhando, você sabe que eu não estava pescando, né? Você viu que eu não conseguia nem jogar o peso na água. Aí ele falou assim, então, me acompanha, por favor. Eu falei, puta que pariu, você é charcado em Minnesota, meu irmão, que sacanagem. Caralho, bro. O guarda municipal de Minnesota vai me acharcar aqui, vai me levar um dinheiro. Quando será que eu vou ter que morrer aqui para esse cara me liberar? Aí o cara me trouxe para perto do carro. Eu falei, puta que pariu, igual no Brasil, desgraçado. E eu achando que eu estava bem aqui nos Estados Unidos. Aí o cara falou assim, ó, então, é o seguinte, eu posso te dar uma multa por pescar sem licença, ou por pescar sem estar com a sua licença, como se eu tivesse esquecido a licença em casa. É uma diferença de 100 dólares. Aí ele falou assim, eu vou te dar a multa de pescar, de ter esquecido a licença. Aí eu falei, tá bom, quanto que é? Caralho. O cara jogou o caô, não é para... Preciso morrer enquanto tu meteu isso. Tá bom, quanto que é? Ele falou, não, não, você não paga para mim não, você vai no banco e paga no banco. Aí eu falei, vai no banco? Caralho. É bolado, né? Ele, é, não, você vai no banco aqui, aqui tem o telefone da corte, mas você tem que fazer até a dieta tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele me explicou tudo, super educado assim, eu falei, e lá o cara não me acharcou não, ele me deu o bagulho. Aí desci, os caras falavam, e aí, eu falei, pô, não, me deu uma multa aqui, não sei o que, ele falou, pô, e tipo assim, a licença custa 15 dólares, 20 dólares, é ridículo. Sim. Só que eu não sabia que tinha que comprar, aí você compra em qualquer lugar, qualquer, no Walmart você compra a licença de pescar, não é um negócio que você tem que... Sim. E provavelmente tem jeito de você fazer online, hoje em dia, eu já tenho tempo isso. Aí o cara me deu, eu peguei aquela parada, para não esquecer de pagar, eu dobrei e deixei na minha carteira. E, vida que segue, e está aquela porra dobrada na minha carteira, aí um dia, eu peguei e abri aquela porra, olhei assim, ih, rapaz, tem essa licença aqui, tem esse negócio que eu tenho que pagar, né? Ih, venceu. Aí liguei, ah, pô, eu queria pagar aqui o... o... um ticket que eu recebia. Qual o número do ticket? Aí eu dei o número da multa, aí, peraí, vou te transferir aqui rapidinho. Aí, é... Delegacia do Condado de... Minnesota, boa noite? Aí eu, boa noite, então, eu estou querendo pagar um negócio aqui, não sei o que lá, ele... Peraí, só um segundo. Pegou o número, peraí, só um segundo, aí me transferiu para outro lugar. É... tribunal de não sei o que de Minnesota. Caralho. Aí eu falei, pô, tribunal, falei, pô, estou querendo pagar o negócio aqui, que nem que está me transferindo. Aí o cara falou assim, ô, senhor, deixa eu lhe falar um negócio, existe uma ordem de prisão para o senhor aqui. Você está brincando, cara, você está brincando. Cara, eu dei muita sorte, porque o certo, né, a pessoa que eu sou era deixar aquele negócio na minha carteira até hoje. E aí, se eu estivesse em Minnesota, e porque é estadual, né, se eu estivesse em Minnesota, e eu ia para Minnesota direto, dirigia lá, pegava o carro, dirigia na estrada, não sei o que, se o cara me parasse, me impedisse a carteira de motorista, ele ia ver uma ordem de prisão, eu ia ser preso, eu ia ter que chegar lá e... Pagar a ciência, provavelmente. É, mas eu ia ser preso, ele ia me algemar, botar atrás do carro, mão para trás, ia entrar e botar lá, dedo, foto e o caralho, bota lá, depois você paga o negócio. Aí eu falei, caralho, meu irmão. Aí ele falou, estou com uma ordem de prisão, então valeu, pá, liguei, aí liguei para o cara que era advogado do Broca, eu falei, porra, meu irmão, tem que me ajudar, os caras estão com uma ordem de prisão para mim aí, em Minnesota. o que é cumprido? Como assim? Ordem de prisão? O que é que tu fez? Eu falei, não, fui pescar aquele dia lá, que não sei o que, não sei o que lá, ele falou, não, me dá o telefone. Aí eu dei o telefone, dei o número do negócio, ele, peraí que eu vou te botar no conference call. Ele me botou no conference call, ligou lá e falou, aí o cara, não, realmente tem uma ordem de prisão. Ele falou, não, eu quero pagar agora. Aí o cara, tá bom, manda para essa conta, não sei o que, aí paguei no telefone e fiquei, mas porra, podia ter... Porra, meu irmão, então, cara, olha só, eu sempre discuto isso com a galera, eu falando já de amigos meus, o limite da barbárie é a ordem, irmão, você pode reclamar do que for, se você sabe que a lei será cumprida... E para todo mundo. Para todo mundo. Essa que é boa, para todo mundo. Então, eu já tive uma conversa muito maneira com Barbosa, Barbosinha, do Jiu-Jitsu Jiu-Dô, casca-grossa, brabo pra caralho, e a gente estava falando sobre o que é melhor, uma pena mais rígida ou não, eu falei, não, garantia do cumprimento da lei, a pena que está aí já ia atender, garantia do cumprimento da lei, para mim, para você, para todo mundo. Acabou, Rodrigo, muda tudo, tolerância zero, errou, está preso. Está preso, não tem caô, não tem audiência de custódia, não tem caralho, está preso. Foi condenado, está preso. Muita gente bateu, aí vem o cara fazer a militância dele, mas e a garantia de cumprimento para quem? Irmão, sem distinção, se a ordem fosse garantida e o cumprimento da lei funcionasse para todos, quem ia botar a cara de fazer, Rodrigo? Para todo mundo, mas você aprende. Você aprende, você tem medo, porra, você vai fazer, se não tiver um jeitinho, você faz, se você souber que se rodar fodeu, você até faz, mas o número de pessoas que vai se atrever a fazer, reduz numa proporção absurda, concorda comigo? Claro, e isso daí é uma coisa que você vê na sociedade, se o seu filho sabe que se ele, sei lá, deixar a toalha molhada na cama, ele vai ficar de castigo? Ele com o tempo vai, ele pode até rodar uma vez, ele uma vez deixou lá, aí ficou de castigo lá, sem televisão no quarto, não sei o que, não sei o que lá, a segunda vez, e quando ele olhar a toalha na cama, caramba, tem que tirar daqui, entendeu? Pô, esqueci, a terceira vez, ele já não deixa mais, porque ele sabe, cara, a toalha tem que ir direto para lá, então o cara sabe, ele tem a certeza, teu filho tem a certeza, que se você ver a toalha na cama, ele vai ficar de castigo, então a toalha não para mais na cama, concordo, é a mesma coisa com, para a gente, para a gente, exatamente, a gente foi acostumado, a gente foi criar, ainda mais aqui no Rio, porra, eu sou malandro, beijo, porra, eu consigo, eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou entrar aqui, cara, eu não tenho, perdi a conta de quantas malandragens eu já fiz na minha vida. Você concorda que quando é assim, as pessoas não entendendo como funciona o lance, pode estar pedindo pela coisa errada, apenas te acumentar para 500 anos, se não for cumprida, qual a diferença, Rodrigo, de 500 anos para 5 anos? A garantia do cumprimento, fode com tudo, meu irmão, você vai ser preso, não faz, não faz, você vai rodar, fodeu, ninguém quer ser preso. Você não vai ser preso por um dia, nem por um mês, nem por seis dias, nem por seis anos, nem por 60, é isso, cumprir, matou, mas ele estuprou, mas ele teve um bom comportamento, claro, caralho, ele está preso, ele vai estar para quem lá dentro? Aí reduz, por ser réu primário, por um terço da pena, está solto, você fala, caralho, está solto. Lembra, eu recebi o Raul aqui, o cara que fez a merda que fez lá, o Guilherme, o cara saiu em quanto tempo? Sete anos. Acho que não foi nem sete. Você tem noção do que é isso? E aquela de engraçada daquela mulher dele, que é Paula Tomás, que nem é mais o mesmo nome. Se eu soubesse, eu falava. Eu também. Mas eu não sei. Mas é engraçada. Estão soltos. Aí você tem noção... Está morto. É, está morto. Ele aí cantou, já está lá, está no inferno, não é, desgraçada? Você tem noção do que é a possibilidade de você, que teve a esposa, jovem, vitimada por um cara cruzar com ele na padaria? Caralho, é surreal. O normal seria você falar assim, essa pessoa não tem que estar na sociedade, ele não pode ser ressocializado. Não, o cara pode cruzar contigo. Entende que não há diferença se a pena fosse em 30, 60, 90, 120, 200, 500, se não há garantia do cumprimento? Entende o meu ponto? É muito louco, irmão. É, e voltando ao ponto do Raul, eu também, é outra coisa, os dois, o filme do Tererê e o documentário da Daniela Pérez estão no HBO, não, é Max, né, agora? HBO Max, é. Não, acho que é só Max agora. Ah, é? É, mudou para Max. No HBO, sei lá, bom. Por favor, assistam. São dois filmes, são dois, um é um filme, o outro é um documentário. Realmente, a Glória Pérez é uma pessoa... O que aquela mulher fez para ir na Câmara aprovar a lei do crime hediondo, você viu, meu irmão? Quando não tinha internet. Que não afetava o caso dela, o caso da filha dela, que melhorou para as pessoas que sofreram violência depois. Exatamente, irmão. Aquela mulher, irmão. Aí eu vi uns carinhas na internet falando que... Eu acho que é brabo, lutador brabo, quer xingar os outros, quer tirar onda, não sei o que. Vai lá ser Glória Pérez, isso aí quer ser brabo, rapaz. Não, eu vi uns caras falando porque punição não diminuiu. Não diminuiu o caralho. Me diz qual é a sociedade que baixou o crime sem garantia do cumprimento e educação. Não, tem que ter, cara. Não importa quem foi que fez, a cor, o sexo, a idade. Meu irmão, cometeu o crime, vai preso. Para mim, tem certos tipos de crime que não tem esse papo de ressocializar, não, sacou, Rodrigo? Posso estar sendo injusto, posso estar sendo ignorante, posso estar usando a minha realidade como referência para o que eu acho. Mas, você pode até ressocializar depois que cumprir. Por quê? Não, tem que pagar. Tem que pagar, brother. A gente tem que saber que as nossas benfeitorias vão ser recompensadas e as coisas que a gente faz erradas a gente vai ter que pagar um preço. Mas, tem que ser puniado. O ideal é isso. A sociedade tem que funcionar nisso. Tem que funcionar assim. E a gente tem que entender que, às vezes, cara, não dá para todo mundo fazer tudo. Tem gente que não tem condição de fazer determinada coisa. Eu melhorei muito como professor quando eu fui dar aula no Instituto Benjamin Constant, no IBC. É mesmo? É, porque você... A gente dá aula... Como é o comum da gente dar aula? Bota a mão aqui, bota a mão ali, empurra o pé aqui, empurra o pé ali. Funciona para deficiente visual? Não. Não. Aí, eu aprendi a descrever o movimento. Porra. Porque você tem que descrever o movimento. E, assim, existem níveis de deficiência visual. Sim. Então, tem uma galera que consegue ver alguma coisa. Então, quando você dá aula, cara, os moleques estão aqui, ó. Para ouvir você, para ver. Para ver. Ele tem que estar muito perto para ver o detalhe que você está fazendo. Então, os caras veem em cima de você assim, cara, no começo... E você tem que dar a sua aula de acordo com a perspectiva dele. Dele. Né? Então, você tem que... Para começar, você tem que descrever qual a posição que você começou. Então, eu estou deitado de costas no chão com a perna em volta da cintura do... Depois, quando você fala que você está na guarda fechada, os caras já entendem. Mas você tem que descrever esse movimento todo no começo. Imagina. E era para criança, né? Estou deitado de barriga para cima, cruzando as pernas e tal. O cara está ajoelhado, não sei o que, a minha perna está assim. Agora, a minha mão direita vai dominar a manga esquerda na altura do punho. Uau. E a minha mão... Cara, é assim... Quando você... No começo, é muito difícil, mas quando você vai entendendo, te facilita. Me torno... Hoje, sou um professor melhor por causa dessa experiência. Sim. Por ter que trabalhar. E aí, você tem esse negócio que você não... As pessoas estão próximas a você no jiu-jitsu, mas não tão próximas quanto o cara que realmente precisa estar a dois centímetros para enxergar o que você está fazendo. Então, os caras estão tudo aqui em cima de você. É... E o jeito que eles se movem cara, lá tinha uma janela que abria assim, né? E essa janela ficava aberta e aí o alto-falante ficava do lado de fora. Quando chegava a mãe, os caras chamavam o alto-falante. Ó, Diego Donadones. É o nome de um aluno meu, de verdade. Diego Donadones, sua mãe chegou. Ele... Eu lembro do Diego, ele vir correndo pelo tatame e a janela está aqui. Eu falei, caralho, meu irmão, vai me meter a cabeça. Ele fez assim, abaixou, meteu a cabeça, Já sabia a quantidade de passos? Eu não ouvi, eu não... Ele tinha noção de onde estava o negócio e pelo som, eu acho, ele sabia que a janela estava aberta. Eu não estava conseguindo ouvir direito o que era. Ele ouviu, então, a audição dele é melhor. Ele sabia a distância do tatame, aí ele... Do tatame para a janela, então, ele veio correndo. Quando chegou aqui, como ele sabia onde era, ele abaixou e botou a cabeça para fora para ouvir direito, que ele não estava ouvindo legal, estava barulho, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu vi ele fazendo essa porra, não entendi exatamente quem ele era. Ele falou assim, ah, tem que ir, minha mãe chegou. Eu falei, oi? Aí eu falei assim, meu irmão, esse cara é cego, como é que ele olha para fora da janela e vem falar para mim que a mãe dele chegou? Eu falei, não, espera aí, cara, vem aqui, onde é que você está indo? Não, minha mãe chegou. Eu falei, mas como é que você sabe disso? Ele falou, não, é um alto-falante. Você não está acostumado com isso, eu não tive treinamento para isso. A perspectiva deles é uma. Eu fui dar aula lá. Aí um dia, os moleques pegaram a gente, vendaram, e falou assim, vamos lá agora onde a gente fica, porque tem gente que mora lá, tem crianças que passam a semana lá e saem só no final de semana voltam para casa. Aí eu, Felipe e Michele, os caras vendaram a gente, a gente vendou, segurava o moleque, ele vinha com a gente pelas caras, meu irmão, é horrível. Você andar assim, você de olho fechado, o cara te puxando, você subindo, não sei o que, sabendo que aquele moleque também não enxerga. Você fala assim, eu vou cair, eu vou bater com a cabeça, não sei o que, e é comum o cego bater com a cabeça, porque ele às vezes pega o chão, mas não pega o alto. Sim. É, cara, foi... A experiência deve ter sido maneira demais, irmão. Maneiríssima. 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 E aí o serviço público são aquelas coisas. É lixo, porra. Uma vez o Raul Gazola arrumou uma doação de kimono para os mulheres. Que maneiro. A gente dava aula de graça. O Raul arrumou uma doação de kimono. E lá tem um monte de ONG, né, cara? Por isso que eu falo, tem ONG que é boa, ONG que é ruim. O cara chegou lá, pegou de São Paulo, foi a Dragão que fez a doação, pegou os kimonos de São Paulo, levou lá, o Raul foi lá, levou e falou assim, esse aqui é para o cumprido. Uma doação que eu estou deixando aqui para o cumprido. Daí eu cheguei lá, falei assim, cara, deixaram os kimonos aí? Não, não estou sabendo de nada, não, não estou sabendo de nada, não, não estou sabendo de nada, não. Eu falei, Raul, os caras não receberam. Ele falou, receberam, pode falar. Eu falei, olha só, tem um amigo meu aqui que veio aqui deixar os kimonos. O cara é ator. Então, se ele trouxe os kimonos aqui, vocês sabem que o kimono está aqui. Ah, não, teve uma doação, mas foi para o instituto. Eu falei, não foi para o instituto, a doação foi para mim, para eu passar para os alunos do instituto e eu quero o negócio agora. Você pode não me entregar, mas como o cara é ator, ele vai fazer isso público. Aí os caras entregaram. Caralho. Para só assim eu poder passar para os caras. O nego fez a gente mudar o horário de aula, o nego botava horário de treino no mesmo horário que a gente, porque os moleques gostavam de fazer a nossa aula, mas aí eles paravam de fazer outras coisas que as ONGs bancavam. E a ONG normalmente precisa ter a presença para receber dinheiro do governo. Então, tinha esse lance, cara, que era fogo. E para a gente, a gente não estava nem aí pela presença. A gente queria o máximo que a gente pudesse, que a gente aguentasse. A gente tinha um limite também. Eram três professores. Sempre estava eu, Felipe e Michele. Então, a gente tinha um limite que não dava para ter uma pessoa com 20 deficientes visuais que você... Cara, num tatame, nego treinando, que é diferente você ter uma pessoa que enxerga e uma pessoa que não enxerga. Sim. Isso aí é tranquilo, porque quem enxerga é meio que guia. Sim. Quando você está ali na hora do treino, são os três o tempo inteiro olhando, falando de tal, cuidado aí, parou aí, parou não sei o quê, e botando a mão, e explicando. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei, cara, acho que pelo menos um ano e meio. Quando eu fui embora, a Michele e o Felipe, porque aí eu mudei, né? Sim. Quando eu fui embora, a Michele e o Felipe ainda ficaram um tempão, mas aí, cara, a pressão começou a ser muito grande em cima da gente, porque tinha esse favorecimento para... Favorecimento, interesse, para as ONGs, para as pessoas que trabalhavam, já tinha uma parada, aí tinha negócio de... Estava chegando perto de ciclo olímpico, aí tem paraolimpíada, não sei o quê. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, voltando lá nos jiu-jitsu. Cainan Duarte e Nicolas Meregali. Como é que você acha que vai ser essa luta sem kimono? Cara, eu acho que os dois são muito bons com e sem kimono. Eu acho que o Nicolas está botando pressão nele mesmo, né? Da forma que ele tem falado, mas parece que ele reage bem a isso. acho que, honestamente, todos os dois têm chance de ganhar. Eu não sei exatamente quais são as regras, mas eles têm que estar preparados para lutar com as regras, porque qualquer um dos dois achar que vai chegar, que essa luta vai acabar em finalização, pode acontecer, é mais difícil do que você ter. Então, depende da... Tem que ver quais são as regras. Eu acho que os dois vão estar muito bem preparados. A princípio, o Christian está em um momento muito bom, mas, cara, eu perdi em momentos bons e ganhei em momentos ruins também. E o que você acha que é o nome que vai bater o Gordon assim que ele voltar? Cara, o que eu falo é assim, qualquer pessoa que se dedique, que tenha um nível bom e se dedique o mesmo que ele se dedica. Tem dois nomes, assim, Brasil para ganhar dele? Eu acho que o Felipe, o Christian, eu acho que não, porque eles estão treinando juntos agora, pelo menos agora, não devem se enfrentar. Eu não sei qual a extensão do problema do Gordon, se isso é uma coisa que vai comprometer a performance dele ou se foi só uma coisa que aconteceu, uma doença pontual ali que ficou no passado e ele só tem que se recuperar. O próprio Buchecha já deu declarações que gostaria de lutar com ele de novo e tal. Então, sabe, você tem muita gente boa no jiu-jitsu, tem o... Caramba, cara, qual o nome do cara que foi o campeão do super pesado que fez a final do absoluto? Edson, o Muniz, o... Eric. Eric Muniz. Eric Muniz. que eu não lembro do Eric lutando sem kimono, não sei se luta, se luta bem, mas assim, um jogo muito bom de kimono que pode ser adaptado sem kimono. Então, se o Eric fala assim, não, quero fazer isso e tira um ano para treinar, para... Assim, porque não é ganhar uma luta, é atingir o nível que o cara tem e se manter ali. Então, você tem que se treinar o tanto que o cara treina, observar, porque aquele cara não se iludam, aquele cara presta atenção em tudo, ele estuda, ele vê como é que o nego luta, ele não é bonzão e vai lá e pega todo mundo, não, ele se prepara para lutar com os adversários. E o professor dele dizem que é estudioso da parada, o Daner. É, aí você faz o scout do adversário, você vê quais são onde ele tem fraqueza, quais são as fraquezas, quais são os pontos duros, né, e você se luta de um jeito, você se adequa para aquilo, é o que todo mundo devia estar fazendo. Esses caras sempre fazem isso, então, ele não acordou na terça-feira e falou assim, ah, vou lutar no sábado. Mas ele resgatou algumas coisas para o jiu-jitsu no Brasil que sempre foi um problema, digamos assim, na profissionalização, que é, depois que o cara ganha tudo e funda a escola dele e continua sendo competidor, ele deixa de ter o mentor, o mestre, o professor. Concorda comigo? Sim, sim, é uma transição, mas eu acho que hoje ainda existe, já existem pessoas que conseguem só lutar. Sim. Existe algum dinheiro que o cara pode só lutar. Verdade. Não quer dizer que ele vá se aposentar, não é igual o futebol americano que você faz as suas temporárias, não é igual um esporte desse e você junta um dinheiro suficiente para se aposentar, mas pelo menos para se manter de uma forma confortável, já dá se você for alto nível hoje em dia. Verdade. Mas de uma forma geral o cara já começa a pensar assim, vou abrir uma academia, vou começar a dar seminário para ter uma coisa para o futuro. e um cara como o Gordon não faz nada disso, só treina, estuda, come, dorme, só. Isso é foda. Isso é foda. E entra na internet. E entra na internet. Porra, meu irmão, bom demais te receber aqui, tá, brother? Bom demais, bom demais. Sempre que vier ao Brasil, vamos tentar fazer aquele plano que a gente falou aqui de botar quatro pessoas aqui que discordem das opiniões, falando de luta, de história, vai ser maneiro pra caramba pra gente discutir. Obrigado por ter vindo, tá, meu irmão? Mas aí tu vai trazer jujuba, que a gente taca jujuba um no outro. Porra, brother, não tinha jujuba, tinha M&M, você nem comeu, cara. O cara me trouxe aqui e falou que ia trazer jujuba pra mim, veio com um saco de paçoca no M&M, que te quer. Meu irmão, açúcar pra caralho, ó, viciado em açúcar, então come aí, brother. Eu vim aqui, crente quer comer uma jujuba, eu quero quatro aqui, vai ter guerra de jujuba nessa porra. Obrigado, tá, irmão? Obrigado pelo carinho. Você sempre esteve com a gente aí. Tamo junto. Tamo junto, valeu. Rodrigo Cumprida no ConnectCast, galera. Os. Obrigado.